Música Bem vindos a mais um programa na GCB Games Meu nome é Lucas Esprícego e esse é o GCB Cast Música 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 Nesse episódio do GCB Cast vamos discutir sobre os indicados ao The Game Awards e nossas previsões para premiação Hoje estamos aqui com o Luiz E aí galera Esse ano eu achei fraco os concorrentes, as categorias, mas eu explico no decorrer do podcast A gente está aqui também com o Luiz Wagner Olá meus queridos Diferente do Costinho aí, nosso amigo da GCB Eu acho que 2016 foi um baita ano para o videogame Talvez não tão bom quanto 2015 Mas ainda se um putano A gente discute mais a seguir A gente já tem bastante discordância na introdução Então imagina o papo que não vai rolar durante o episódio A gente também tem um neto junto da gente Olá Eu joguei a maioria dos jogos desse ano E foram experiências bem diferentes umas das outras Vamos ver quem vai ser premiado no final E a gente vai começar discutindo um pouco sobre o melhor multiplayer do ano Que a gente tem Battlefield Gears of War Overcocked Overwatch Titanfall E Ribbon 6 Quais jogos desses estão realmente na disputa E quais vocês já cravam como possível ganhadores desse prêmio? Ah, eu acho que esse ano não tem discussão Acho que nem mesmo Tipo, você pegar um jogo que tem um componente multiplayer forte E nem, por exemplo, Battlefield Titanfall 2 Ou mesmo Ribbon 6 Esse ano não tem discussão Parece que a sensação mesmo é Overwatch É, o que a Blizzard conseguiu fazer com Overwatch Foi uma coisa sensacional Conseguiu colocar o jogo no topo Dos jogos mais jogados do ano E um dos melhores shooters do ano também Como a gente vai escutar mais à frente E eu creio que não tem concorrência muito forte a esse ponto Porque o jogo conseguiu, acima de tudo, ser inovador Na categoria shooter É, além do que tem o fato que Overwatch Além de ser um excelente shooter Ele tem todo o suporte da Blizzard Você não vê muito problema nos servidores E tá, durante o ano Recebeu atualizações constantes De novos mapas Novos personagens Finais de semanas gratuitos Ele foi um jogo imbatível nessa questão Nem mesmo o Ribbon 6 Será que ele não consegue Tirar desse prêmio Do Overwatch? Ah, o Ribbon 6 Foi, tipo, uma história de redenção, né Porque o jogo nasceu morto No ano passado, em dezembro O jogo lançou muito tarde Só que ao longo desse ano aí Que passou Ele ganhou uma comunidade insana, né E aí Agora tá aí como um dos multiplayer mais populares É, a questão de Rainbow Six Ele conseguiu fazer Igual o Luiz explicou Ele conseguiu fazer sucesso Foi entrar em uma comunidade Um pouco mais competitiva, né De jogos Jogos multiplayer, obviamente É o que a gente tá discutindo E conseguiu, inclusive Entrar em alguns campeonatos De esportes Conseguiu criar novos conteúdos Com o passar do tempo Mas é aquela questão Pra ele conseguir concorrer A altura de Overwatch Vai ser Muito difícil Eu acho que tá muito abaixo É, esse ano É Overwatch Eu acho que tem a questão De que Rainbow Six Consegue Falando por mim Ele conseguiu passar Completamente fora do meu radar Eu conseguiu passar o ano todo Ignorando esse jogo Agora o Overwatch É o tipo de jogo Que você não conseguiu ignorar ele Ele tava sempre Com alguma notícia Com alguma atualização Tava todo mundo jogando Então eu acho que Exatamente por essa questão Ele acaba ganhando A segunda categoria Que a gente tem aqui É o melhor jogo de esportes Corrida A gente tem o FIFA 17 O Forza Horizon 3 O MLB The Show O NBA 2017 Pro Evolution Soccer 17 Também Quais desses jogos Vocês acham que Qual é o favorito Dessa categoria Acho que Forza Assim Ele com certeza Se manteve Por cima Até hoje Se mantém E Se for misturar esportes Com corrida É muito difícil Tirar O lugar dele Principalmente Porque assim Futebol É um dos jogos Mais vendidos De videogames E de computadores Da mídia Né Dessa mídia específica No Brasil é disparado Mas vendido Não Disparado É coisa tipo assim Você vai comprar um videogame Pra você jogar futebol Tem que ter o FIFA Ou o PES junto Ou o PES Senão você não tem videogame Senão não adianta você ter E Mesmo Mesmo assim Tá muito saturado Tipo assim Todo ano tem certeza Todo ano vai ter um PES Todo ano vai ter um FIFA E mesmo com as mudanças Deles Muito difícil Eles Criar uma coisa inovadora Nessa área Então Isso foi o que o Port Conseguiu fazer Nos jogos de corrida Que foi espetacular O jogo Particularmente falando Então eu acho Muito difícil Ele não ganhar Esse ano Principalmente Porque ele ficou Muito alto na mídia Os jogos de futebol Em si Eles não Não é Eu acho que eles não tem Muito Expansividade Pra mudança Entendeu Tipo eles não tem espaço Pra mudança Aí eles tem que Ficar Por exemplo O FIFA 17 Ele mudou o motor gráfico Já é um Puto avanço Pra um jogo de futebol Aí ele E criou uma história Uma história Também Muito interessante isso Aí também tem A inteligência artificial Que eles arrumaram Ah agora o cara Ataca a bola Na intermediária O outro cara Avança por trás da defesa Pra criar mais oportunidade Então é isso Que Eu acho que esse ano É A famosa Briga de FIFA e PES Esse ano PES ficou muito Muito pra trás A gente jogou lá na BGS Tava Maravilhoso Assim Eu não joguei Aprofundadamente Nenhum desses jogos Mas No meu artigo Lá que eu escrevi Pro site Você pode ver GCBGames.com É Eu Tipo Coloquei com a minha previsão Lá que Forza Horizon 3 Vai levar E tipo Eu acho assim Que é difícil Você discutir isso É porque o jogo É um Forza Principalmente A vertente Horizon Que tem um Motorsport de Horizon Acho que Horizon É sempre Um dos jogos De corrida Mais aclamados Do ano E com Horizon 3 Foi diferente Esse ano Mas Tipo assim Como alguém que não está Por dentro de esporte Eu ouvi falar Que o NBA 2K De 75 Também é bem Massa Sabe Vê o jeito Vão jogar Aclamado Também Mas eu acho Que esse ano Vai pra Forza Horizon 3 A questão de NBA É porque assim No Brasil Por a gente não ter Uma cultura Tão grande Do basquete Quem admira Basquete Sabe como Lá nos Estados Unidos O jogo é tratado A gente não vê Tanta mídia aqui Mas lá É um fenômeno Esse jogo Ele e Madden Né NFL Pra gente Não vê absolutamente nada Verdade E pra estar nessa lista Tem que ter tido Uma repercussão Muito grande Porque Esporte e corrida Tem uma caralhada Por ano A questão é que No Brasil é futebol Então a gente Acaba tendo uma mídia Maior pra esses dois Pra FIFA e PES Então Mas é que a gente Ao analisar a lista A gente tem que analisar Tipo O júri Que vai eleger Então É verdade O brasileiro Lá só tem All Jogos E tem bastante Mídia americana Né Às vezes Só ir até um NBA Que a gente Não tá nem sabendo É Pois não É Eu acho que tem duas questões Aí Eu acredito Que se eles forem Voltar Pela experiência Mais redonda O Forza ganha Agora Se eles quiserem Premiar O jogo De Esporte Que mais Se modificou Nesse ano Aí eu acho Que a chance Do FIFA ganhar E do NBA Ganhar São maiores Do que do Forza Porque a mudança Que o FIFA promoveu De ter uma história Rica dentro do jogo E tudo bem A gente sabe Que a narrativa Não é perfeita Mas é uma narrativa Que vem sendo Bastante elogiada E eu acho Que se eles quiserem Premiar Essa Essa tentativa Do FIFA De se reciclar Eu acho Que as chances Dele crescem Bastante É Assim A minha dúvida Quando ela sai Isso é só Tipo O quanto Eles levam A história No caso De FIFA Em conta Saca Como o melhor Jogo de esporte Eu acho Que deveria ser levado Em conta Eu não joguei O FIFA 17 Bastante Eu joguei Só a demo Dele Pelo que eu ouvi Da história Parece Pelo menos Legal Eu admiro Eles tentarem Algo novo Mas Igual você falou Com relação A experiência redonda Acho que Forza Horizon 3 É o mais Certo Mesmo porque Eu já vi Muita gente Que mesmo Nem é fã De jogo de corrida Tentar o Forza Horizon 3 Porque é um jogo Não é Um negócio Tão simulado Ou igual Por exemplo Gran Turismo Ou Forza Motorsport É um jogo Mais arcade Ou seja Você não precisa Ter muita experiência É um jogo De mundo aberto Indo por cima Num lugar Que você não vê Muito nos videogames Que é a Austrália E foi um jogo Que Igual eu já falei Ele trouxe gente Até que Não é admirador Do gênero Pra jogar ele Mas eles até É admirador De videogame A gente vê Comentando Pois é Só que aí Entra naquela questão Meio que nem O Oscar Sabe Tipo Sempre tem Aqueles filmes Que não só Às vezes Não são tão bem Executados Assim Mas como a proposta Dele De apresentar Algo novo É interessante A academia Acaba premiando E esse é meu ponto De dúvida Porque o FIFA Ele tentou inovar Ele tentou promover Algo a mais Além das partidas E eu acho Que isso acaba Ganhando muito jornalista É vamos ver Eu coloco Minha aposta Ando Forza Eu também Eu vou com força Também Apesar de achar Que o FIFA Pode esprender Mas já que Botei Forza Aqui na listinha A próxima 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 categoria Da nossa discussão É melhor jogo Para a família A gente tem O Dragon Cast Builders O Legos Star O Legos Star Wars O Despertar da Força Pokémon Go Ratchet & Clank Skylanders Imaginators Essa Essa Categoria Aqui eu acho Que também Já Tem dois Na disputa Porque o resto Eu acho Que não Não está Muito lá Muito na disputa O Pokémon Go E o Ratchet & Clank Eu acho Que são os dois Mais favoritos O Ratchet & Clank É sensacional Tem uma palavrinha ali Que assim Falar em jogo De família Que é o tal Do Lego E hoje É o que faz sucesso Sempre elogiado Sempre muito bom Sempre muito bem visto Mas assim O Lego Star Wars Força Eu não cheguei a jogar ele Mas assim O consenso geral Pelo que eu vi É de que o jogo Pelo menos É superior Aos últimos jogos Lego Saca Mas ele também Tipo assim Não parece ser algo Assim Diferente Demais Pokémon Go Se fosse Para ele ganhar E eu Previ A vitória Dele em outra Categoria Mais para frente Da lista Seria Exclusivamente Por popularidade Porque Se você for Analisar De forma Objetiva Pokémon Go Não é um jogo Assim lá Dos melhores Então se ele fosse Ganhar em uma Categoria Eu acho que seria Exclusivamente Por popularidade Já o Ratchet & Clank É um jogo Sensacional Tem a análise dele Lá no site Que eu escrevi Mais cedo Nesse ano Mas é o jogo Que me fez Ficar feliz De ver que Ainda tem espaço Para esses jogos Platformers Infantis Não necessariamente Se resumem A Lego É um jogo Realmente Excelente Eu concordo Com o Luigi Nesse ponto Eu acho que Pokémon Go Se ele for ganhar E eu acho que Vai ganhar Ele vai ganhar Em outra categoria Nesse caso De melhor jogo Para a família Eu acho que O Lego É uma boa aposta Mas eu acho Que o Ratchet & Clank Acaba ganhando Tanto pelo Eles retomarem Algo antigo Com uma roupagem Nova E dar uma roupagem Interessante Para eles Sem perder O cerne Do jogo Tanto por ele Ser bem executado Ter um bom humor Ele teve uma Boa campanha De marketing Ele teve filme Na época Do lançamento Então eu acho Que ele ganha Essa categoria Sim Nesse caso Igual o Luiz Já comentou Pokémon Go Ele só está aí Por causa de popularidade A questão É que Pokémon Go Não devia Ser um concorrente Nessa categoria Porque é um jogo Completamente simples Não apresenta Nenhuma complexidade Você vai comparar Com Ratchet & Clank E Lego Por exemplo Para mim Os dois Que vão concorrer O jogo É muito simples Ele não devia Estar nessa categoria Ele não devia Nem ser um concorrente De peso Mas aí O jogo Tem que ser simples Beleza Mas Acho que o Pokémon Go Ele não se encaixa Nessa categoria A única coisa Eu vende Por uma coisa Quando a gente imagina Jogo de família A gente imagina A família Sentada no sofá Jogando um jogo Com os filhos Essa é Minha concepção De imaginar Um jogo de família E o que se encaixa Nisso Pokémon Go E você jogar Com os amigos Sai com o celular E vai pra rua E brinca Acho que O Lego Pode entrar aí O próprio Red Dead & Clank Acho que é o Favoritácio Nessa categoria Que ninguém tira Mas não sei O Dragon Cast Eu tava apostando Bastante Ninguém falou Nele o resto do ano Não sei Mas acho que Já tem ganhador Nessa categoria Aí a gente tem A próxima categoria Que é O melhor jogo De estratégia Que é uma categoria Que o Luiz gosta Bastante Pelo que eu saiba Gosto muito Daí a gente tem Civilization 6 O Fire Emblems Fates O The Banner Saga E o Total War E o X-Con 2 E aí Quais são as suas apostas? É muito bom ver Civilization Sempre em cima É um jogo de estratégia Bem clássica Muito bom Por mais que eu Esse jogo de estratégia De turno Vai me dando uma preguiça Mas De modo geral Ele é muito bom O The Banner Saga 1 Eu joguei pouco Do The Banner Saga 1 E era muito bom Era muito bem falado O 2 Eu já não vi tanta mídia Total War Eu sou meio suspeito Pra falar Porque eu sempre achei Uma bosta Mas eu reconheço Que ele representa Assim Em termos de Que ele representou mesmo Para o jogo de estratégia E o X-Con que eu achei Muito interessante Pra mim tem muita chance De ganhar o X-Con Mas eu fico Com o Civilization 6 Eu fico com o Civilization 6 Também Eu torço muito Pro The Banner Saga 2 Porque eu joguei o primeiro Eu gostei bastante Joguei o segundo Eu achei ele bem interessante Não é tão bom Quanto o primeiro Não é tão impactante Mas é um jogo bom Mas eu acho Que quem ganha É o Civilization Eu aposto no Civilization Também Mas eu Assim Eu tomei em dúvida Porque eu acho Que o Banner Saga 2 Por mais que Igual o Cochinha falou Não fez tanto barulho Acho que é um jogo Que assim É um daqueles jogos Menores Que as vezes A galera Tem a tendência De De favoritar Pelo menos Tipo assim Pra dar Um destaque maior Que o jogo Que ele Talvez não tenha tido Durante o lançamento Mas eu acho Que assim Se for pra ser A aposta mais segura Acho que o Civilization 6 É a melhor mesmo Nessa categoria Eu sinto falta Do Company of Heroes Cara É o jogo de estratégia Que eu mais gosto Mas eu acho Que eu vou um pouco Contra a corrente Aí eu vou apostar No Total War Mas eu vou Eu vou anotar O Civilization Aqui pra vocês Ganhar o bolão Hein É eu queria muito Que The Banner Saga Ganhasse Porque The Banner Saga Tem um frescor Na arte Na temática Mas o Civilization Ele é muito Bem executado Ele tá tipo Ele tá bonito Ele tá polido E ele tá com umas Mecânicas muito Mais profundas Então eu acho Que isso acaba Sendo um fator Muito forte Pra ele ganhar É um dos poucos Strategies de turno Que eu realmente Admiro O Civilization 6 Civilization em geral Eu também Eu não gosto não É meio chato mesmo O negócio é Tá bem louco Todo mundo fazendo ação Ao mesmo tempo E... Foda O XCOM Falando dele um pouco Ele mudou a pegada dele Eu acho que o problema É que ele é meio de nicho demais Tem uma parcela da internet Da mídia Que gosta muito Dessa franquia Mas tem outra Que não dá muita bola Ele é basicamente Um jogo de estratégia Com fundo militar Você cria seus soldados Você melhora suas bases Você vai pra missões de campo Então a própria temática dele Eu acho que já torna ele Mais de nicho E mais difícil Do que os outros Eu acho que Jogo de estratégia Ele tem uma mídia Um público Mais seduzido ainda Que o de RPG Porque... É meio segmentado Quando a gente Quando a gente fala De jogo de RPG A gente pensa em um público Bem específico Não tô falando dos RPGs Você pode sair matando Todo mundo Mas um RPG Que você tem que mais pensar Você tem que usar Mais estratégias Eu acho que jogo De estratégia em si Eles tem um público Bem mais seduzido E um público Que eles admiram mais Alguns outros detalhes E pelo que eu vi No jogo Sisteminha de... Os sistemas do jogo em geral Movimentação De combate De igual Eu achei muito interessante Jogar granada Nos inimigos Dependendo da posição Que você tiver Isso Ficou muito bem feito No jogo Ficou muito bom mesmo Só que Aquela história Não pegou Não parece que chamou Tanta atenção assim Porque ninguém joga Muito pouca gente Admirador A categoria seguinte É melhor jogo de luta A gente tem Killer Stinch A temporada Terceira temporada A gente tem O King of Fighters Walking Tournament E o Street Fighter 5 Não tem nem o que apostar Street Fighter leva Eu acho que primeiro Porque Killer Stinch Já morreu Ele fez um burburinho Na época que saiu Mas acabou rápido O The King of Fighters Por mais que ele tenha sido Uma tentativa interessante Ele tem problemas Bem sérios De design De perder um pouco Das características Que fizeram ele famoso E Pokken É nicho demais Eu acho que pra ganhar Ele não tem Oloforte o suficiente Agora o SF Como ele tem Uma proposta maior Ele tem uma proposta Competitiva maior Ele tem um Oloforte maior Ele ganha fácil Eu também tô achando Até porque Tu falou que o Killer Stinch Tá morto Acho que o que Matou ele Foi nessa Estratégia De colocar Pro temporadas Cara Acho uma besteira Tamanha Pro jogo de luta Que não tem noção Cara É meio estranho Eu não sei nem Se isso foi ideia Inicial da Microsoft Eu acho que eles Lançaram Pra lançar junto Com o Xbox O Honda E não tava pronto E vão lançar Temporadas Agora E começam a lançar Os personagens Por temporada Isso Exatamente Acho que foi isso aí Também Concordo Pra mim Killer Stinch Não devia estar Nessa disputa Por quê? Porque é um jogo Não é desse ano É um jogo Que foi lançado Já alguns anos atrás Ele vem recebendo expansões Pra mim a expansão Não deve ser premiada King of Fighters Cara Ficou ali Mais um joguinho de luta Eu particularmente Acho que esse ano Pra jogo de luta Foi bem fraco O Pokém Tornamente Eu não conheço Particularmente Não vou saber opinar Mas eu entendo Mas eu entendo Que o Street Fighter Foi o forte Foi a única coisa Pra falar Que esse ano Teve um jogo De luta Aceitável Se bem que No começo Do Street Fighter Também Foi bem Rizinho Uma ideia De como foi fraco O ano Do jogo de luta A maioria Das categorias Tem 5 De casa Eles tem 4 Verdade O que eu acho estranho É por exemplo Não ter um jogo Como o Blast Blue Que saiu esse ano Novo E não tá aí Olha Eu vou falar Que eu jogo Street Fighter Eu comprei no lançamento Eu entendo As reclamações Que ele teve Na época do lançamento Eu entendo Que os fãs Esperavam algo Maior Mas eu vou falar Pra você Que eu ainda jogo Ele Praticamente toda semana Os novos personagens Que foram colocados São interessantes Os servidores Estão ok Agora Até o modo história Hoje em dia Me incomoda menos Agora a gente vai começar A entrar nas categorias Um pouco mais Aguardadas Como o melhor RPG Do ano A gente tem Dark Souls 3 Eu tenho Eu tenho bom Dark Souls 3 Deus Ex Mankind Divided The Witcher 3 Wind Hunt Daí é a exploração Blood and Wine World of Warcraft Legion Channel Blade Chronicles X Quais são as apostas Para essa categoria Olha Entre o Dark Souls 3 O Deus Ex E o The Witcher São três jogos Assim Excelentes Entre os três Por mais que Tipo assim Adorei Dark Souls 3 Dark Souls 3 Foi disparado O jogo que eu mais Passei tempo Jogando esse ano Eu tava Tava vendo Eu tava jogando Ele fim Semana passada De novo E eu tava vendo Meu Minha contagem De horas Lá Eu já tenho Mais de Sessenta e cinco Horas no jogo Isso é um absurdo Pra mim Então assim É um baita Jogaço Teoricamente É o último jogo O último Dark Souls Pelo menos por agora A conclusão Da série É um excelente jogo Eu não acho Que é melhor Que Bloodborne Que saiu ano passado Mas é um baita jogo Eu acho Que ele vai levar O prêmio Porque Primeiro porque Dark Souls Nunca ganhou Nenhum desses prêmios No The Game Awards Nunca foi reconhecido Agora por ser O capítulo De conclusão Seria Tipo assim Ideal Tipo Reconhecer o legado Que Dark Souls Deixa pro resto Da indústria É um negócio Que tipo Tem a própria áurea De ser Dark Souls Mas assim Deus Ex-Mankind É um jogo Excelente Também Na minha opinião É um dos melhores Jogos do ano Facilmente E o The Witcher 3 Blood and Wine Eu sei que o Costinha fica puto De expansão Tá concorrendo Mas o Blood and Wine É tipo É a forma Como expansões Deviam ser feitas É tipo É mais de The Witcher 3 E é uma baita Adição Eu acho que ele não Se encaixa nem Nas expansões Mostras Que o Costinha Citou Mas é porque Ele é muito enorme Eu fiquei sabendo Nossa É outro negócio Você pode gastar Mais de 30 horas Facinho Em Blood and Wine Fácil 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 É um lugar Completamente diferente É uma história Completamente diferente Toma o jogo The Witcher 3 Como base Mas Cara Mesmo sendo uma expansão É uma das melhores Coisas que eu joguei Esse ano Eu acho que Dark Souls 3 Leva também Como o Luigi falou Dark Souls É clássico E esse ano Parece que o jogo Conseguiu melhorar ainda O que já era muito bom Esse sistema de batalha dele É muito interessante Pra quem gosta de RPG Pra quem gosta desse estilo Tem uma fan base Muito grande Deus Ex Mankind Divider É interessante o jogo Eu não cheguei a jogar Particularmente Mas eu assisti Alguns gameplays Eu achei um jogo Muito interessante É outro jogo Que se encaixa Na categoria De que não é muito Conhecido no Brasil Agora lá fora Todo mundo ama Tem um tempo já Que não lançavam Deus Ex Alguns anos É desde 2011 Foi 2011 Já tem muito tempo Então eles conseguiram Melhorar muita coisa The Witcher 3 Wild Hunt Como o Luigi já disse Eu detesto Tentar ficar premiando Expansão Por mais que a expansão Seja grande Seja boa Não premia Deixa quieto O jogo já ganhou No ano passado Tá bom demais Não que seja ruim Mas eu acho Que não devia estar aí Então eu fico Com Dark Souls Bom, vamos começar Que não tendo Final Fantasy aqui Se o Final Fantasy Estivesse concorrendo Ele ia ganhar De todos esses Mas Eu acho Que esse ano O The Witcher 3 Leva Pelo legado Do jogo principal Eu entendo Que ele por si só É um jogo muito bom Mas eu acho Que como o The Witcher Foi tão bem construído Desde o primeiro A expansão Acaba se beneficiando Disso Eu acho Que Dark Souls Não leva Porque ele tem Menos penetração No mercado Do que o The Witcher Ele tem uma Fanbase legal Uma fanbase boa Só que Não tem penetração Para um jogador Mais comum Eu acho E aí Ele acaba tendo O problema Que Bloodborne Ano passado Foi muito mais interessante Foi muito mais fácil Para as pessoas Então eu acho Que isso é um problema Para ele Eu entendo Ele ganhar Tipo Como um prêmio Até mesmo De reconhecimento De tudo Que a franquia Fez Mas eu acho Que The Witcher 3 Ganha essa Isso que você falou Sobre Dark Souls Ser nicho É completamente verdade Tipo É o que poderia Impedir que o jogo Ganhasse Dark Souls Por mais que É uma franquia É uma franquia Que cada jogo Ficou cada vez Mais popular Ainda é um negócio Assim Você pode Poder apontar Como nicho Mas tipo Você pega Bloodborne Que lançou no passado Bloodborne foi o jogo Que introduziu A série Soulsborne Que seria Dark Souls E Bloodborne Mas é Então tipo assim Então a série Ganhou um número maior De fãs Por causa de Bloodborne E eu acho Tipo assim Por mais que Dark Souls 3 Seja um jogo inferior Eu acho que Dark Souls 3 Melhora bastante Com relação aos outros Dark Souls Porque os outros Dark Souls Um problema assim Que até afastava Muitas pessoas Não era necessariamente O fato que o jogo É difícil Mas é porque É muito lento Aí o Dark Souls 3 Chegou E tipo Ele não é necessariamente Tão rápido Tão acelerado Quanto o Bloodborne Mas é Uma mistura ali Entre o Dark Souls Antigo e o Bloodborne Então é um jogo assim Menos entediante Momento a momento Sabe E assim Eu acho que Dark Souls Ao longo desse tempo Criou uma fanbase Igual vocês falaram Tipo Que cresceu Ao longo desses últimos tempos E eu acho assim Que eu ainda vou apostar Mas é Tipo A gente tá Negligenciando aqui Por exemplo World of Warcraft Legion Que eu tô completamente Por fora de WoW Mas é uma expansão Que pelo menos Quem jogava WoW Antigamente Tá falando que É meio que Fez a série renascida Assim A questão do Que o Neto falou ali atrás Que eu sou contra A expansão Entrar nesse mercado Talvez não é igual Nesse caso De World of Warcraft Que ainda é aceitado Vê o quanto Quanto tempo tem Quando o jogo lançou Agora The Witcher 3 Tá pegando a fama O Blood and Wine Tá pegando um jogo pronto Que é do ano passado Com algumas coisas melhoradas Tipo assim Mudou né Mudanças E tá introduzindo Em cima daquela fama dele Em cima daquela mecânica Já conhecida Em cima de algo não novo Está criando Está conseguindo Entrar de novo Tentar ganhar Mais alguma coisa Eu acho isso injusto Injusto Sim Igual você falou Tipo The Witcher 3 Levou o jogo do ano No ano passado Então não é como se The Witcher Precisasse ser recompensado Sabe Então Assim Se fosse pra mim Votar Eu votaria em Deus Ex Mas eu aposto Em Dark Souls 3 E tu Costinha Como vota Deputado Como vota Dark Souls 3 também Então a maioria fica com Dark Souls 3 Eu vou de Deus Ex Agora a gente vai para uma categoria Ainda mais aguardada Que é a premiação de melhor jogo de ação E aventura A gente tem Dishonor 2 Hitman Hyper Light Red Dead in Bank Uncharted 4 E aí? Olha Eu sou uma das categorias Assim Com Melhores candidatos Eu diria Porque Dishonor 2 Eu ainda não joguei O lançamento atrasou Aqui no Brasil Eu ainda não consegui o meu Mas assim Considerando O Pedigree Que é o primeiro Dishonor Eu tenho certeza Que Dishonor 2 Deve ser um jogo excelente Hitman Eu publiquei minha análise Final Essa semana agora Hitman é um jogo Que surpreendeu demais Porque A gente ficava naquela dúvida Ah Pra que Dividir o jogo Em episódios Saca Coisa mais Dá mais preguiça Mas Hitman Provou que Tipo assim É a série ideal Pra se formatar Se um episódio Então É um baita jogar O Ratchet & Clank Eu já falei É um dos melhores jogos do ano Eu diria Um jogo fantástico Mas assim Esse ano Pra mim Eu acho que assim Qualquer ano Uma categoria dessa Ação e aventura Pra mim Fala ação E aventura Especialmente Pra mim A primeira coisa Que me vem na cabeça É Uncharted E Uncharted 4 Por mais que seja O Uncharted Assim Mais reservado No sentido de Por exemplo As set pieces do jogo Não são tão grandiosas Como por exemplo Dos dois últimos Uncharted É um jogo Que ainda assim Tem um senso De aventura Que Não tem como Saco Tipo É Acerto que Nathan Drake É tipo Uma encarnação De Indiana Jones Mas isso Só cimenta O fato De que Ele também Pelo menos Pra mim É É o ícone Da aventura Nos videogames Atualmente Então Pra mim Quem vai ganhar Uncharted 4 E pra mim Não tinha outra opção Como o Luiz falou De Sonorage 2 Assim Quem me conhece Sabe que eu sou Apaixonado Pelo primeiro De Sonorage Eu acho Um jogo muito bom Foi um tipo De jogo Que eu peguei Eu olhei e falei Acho que vai ser Só mais um jogo Simples Não me surpreendeu Muito Mas eu ainda não tive A oportunidade de jogar E também acredito Que seja muito bom Esse estilo de jogo De Hitman Que é jogo de stealth Jogo de espionagem Desse sistema Também é Uma coisa fenomenal Uma coisa que Nos videogames Assim Sempre esteve no alto No alto mesmo E quem me conhece Sabe que quando eu assisto A3 Eu fico louco Pra assistir a conferência Da Ubisoft Pra ver se ela lança Um novo Splinter Cell Até agora nada Mas enfim A Tidane Clank Também Muito bom Jogo Trouxe um sistema novo Um jogo de família Que a gente já Até botou lá atrás E Mas eu acho muito difícil A Tidane Clank não ganhar A Tidane Clank com certeza Veio pra ficar É um jogo muito bem feito É um jogo muito completo Um jogo que Trouxe um público muito grande E a mídia também gostou muito Então é assim Vai ser o jogo Pra ficar no topo Não Dessa categoria Mas provavelmente Desse The Game Awards Eu concordo Eu acho que não tem como Discordar disso não Um Tidane 4 Eu acho que leva Essa categoria E pra mim O único motivo Pra ele não ganhar Nessa categoria Por ele ganhar Em outra categoria É mais representativa Mas é isso É mais lá pra frente Mas assim Eu achei legal Que nessa categoria Tem dois azarões O Hattgen Clank Que não é É um jogo de aventura Mas Não é a mesma coisa Que um Uncharted Por exemplo Não tem a mesma temática Ele tem uma temática Bem mais infantil Eu achei muito legal Ele estar inserido Nessa categoria Eu também E o Hyper Light Que é um jogo menor Ele não é um jogo Muito grande Ele não é um AAA Tá sendo também Chamando a atenção Eu achei isso muito bom Até mesmo Pra as pessoas Verem que O jogo Ele não precisa ser AAA Pra ele ser Uma aventura legal Pra ele ser um jogo De ação legal Quanto ao Hitman E ao Dishonored 2 Tipo O Dishonored É um jogo Que desde o primeiro Eu dropei o primeiro Eu não gostei Da temática Não gostei Das mecânicas Então o 2 Vai passar completamente Batido O Hitman No início A ideia de ser Serial Assim por outro episódio Eu estranhei Mas depois eu vi Que funcionou muito bem Então eu acho Que isso é um ponto Bastante positivo Pra ele Só que o Uncharted É um monstro Muito grande Pra ser batido Fácil Assim né Eu também acho Que o Uncharted Ganha fácil Mas eu vou Fazer uma objeção Quanto a essa categoria Que eu acho Que faltou um jogo Aí Que até era Bastante aguardado No ano passado E eu acho Que se encaixa Bastante em Aventura Que é o Unravel O Unravel Lá daí Isso Será que não se encaixaria Ah eu não cheguei Ah eu acho Tipo assim Deixa eu olhar Aqui Eu acho que na Metacritic O jogo deve estar Tipo Média 70 Alguma coisa assim Eu não sei Eu não joguei O Unravel Quando ele lançou Mas assim 78 Que eu tô vendo O meta score dele Então assim Eu não sei Se ele é um jogo Assim grandioso O suficiente Pra até indicar Teve muita gente Que gostou dele Eu não joguei Então não posso Dar uma opinião Também não joguei Mas assim Não acho que Ter um concorrente Tão à altura Dos jogos Que a gente tem É porque Eu não conheço Eu acho que o problema Do Unravel É que ele foi Facilmente esquecido O Unravel Como ele tem Acho que o grande lance Do Unravel Ele é uma aventura normal Não tem muito segredo Assim nas mecânicas Mas a arte dele É muito bonita Ele usa muitas cores O neon Então ele chama Muita atenção Agora o Unravel É meio que As pessoas esquecem Fácil esses jogos Assim que São gostosos De jogar Mas não são nada Que mude A sua perspectiva De videogame Então todo mundo Ficou com o Chartered Com o Chartered Com certeza Agora vamos para A categoria de Melhor Jogo de Ação A gente tem O Battlefield 1 O Doom O Gears of War 4 O Overwatch E o Titanfall 2 E aí? Doom Eu fico com o Doom Eu acho que Esse novo jogo Ele está muito bom Ele está muito gostoso É um jogo que Te beneficia Cada vez que você Faz as coisas certas E ao mesmo tempo A punição dele Por errar alguma coisa Não é uma punição Frustrante Então tipo Ele é um jogo Que ele sabe Dosar as duas coisas E ele trouxe Um frescor Para a série Muito grande Então eu acho Que Doom Leva nessa categoria Por mais que Os outros jogos Sejam excelentes Eu acho que Essa categoria É uma das poucas Que todos os jogos São bons Mas tipo assim Não é bonzinho Mas bons mesmo Qualquer um que ganhar Está por cima Qualquer um que ganhar Tipo assim Está por cima Mas eu quero dar Dois destaques aqui Para o Titanfall 2 E para o Gears of War 4 Titanfall 2 por quê? Eu já vi Algumas discussões Alguns gamers Falando que O jogo É fenomenal Mas ele está Com a má fama Do primeiro Ele lançou Com aquela ideia Que o primeiro jogo Era muito hypado E não foi aquelas coisas Pelo contrário Foi um jogo De mediano Para baixo E daí o povo Não criou a expectativa Para o Titanfall 2 E só um Reção de dados Um pouco interessante Que eu vi Um cara discutindo Na internet O jogo foi lançado Perto do lançamento De COD E de BF1 Que é Um dos maiores públicos De videogame Pode se dizer Depois de futebol Digamos assim Que é o público De shooter Tem gente que vai Comprar COD Todo ano Independente Se o jogo for ruim Se o jogo for bom Eles querem jogar Todo ano É só colocar um asterisco Aqui Para os haters O novo COD É do caralho Não escutem O hatezinho Da internet Pois é Essa informação Eu já não tinha Porque eu não cheguei Até acesso ao jogo Mas interessante E BF1 É Não tem nem comentário Tanto que o jogo Foi grande Agora Gears of War 4 Foi um jogo Assim Ele É muito interessante Eu joguei pouco Ele Cheguei a jogar Bem pouco mesmo É um jogo Muito interessante Ele Chegou Dá um gás Muito forte Na Franquia Gears E parece que Vai tocar pra frente E parece que Foi só uma Introdução Para uma história Maior Que vai vir depois E A Microsoft Soube usar esse título Porque Usando o sisteminha De retrocompatibilidade Do Xbox One Quem comprasse O Gears 4 Ganhava o código Dos outros 4 Gears Que é o 1, 2, o 3 E o Que veio antes O Judgment E foi um sisteminha Parecido com o God of War Mas pra mim Quem vai ganhar mesmo Vai ser Overwatch Porque Questão de ação Pura Movimento Toda hora Giro pra tudo quanto é lado Jogadorzinho pulando Usando habilidades Foi assim Ganhou né Ganhou o ano Overwatch Digamos assim Eu vou Que nem o Neto Eu vou de Doom Eu não joguei o Doom Ainda extensivamente Eu tô com ele aqui em casa Joguei um pouco Mas Basta Eu diria Que nem minutos Acho que basta Alguns segundos Você tá com controle Na mão Pra você ver O quão Fluido Doom é O quão Indiferente Do resto dos jogos É Ele é um jogo Que tipo assim Não só Pro próprio PC É otimizado Mas mesmo Pro 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 E é um jogo Que roda 60 frames Vizinho Mesmo nos consoles E assim É uma O Doom É um nível De velocidade Assim Um first person shooter Que Você Não tá acostumado A ver Pelo menos Nesse gênero Tipo Shooter militar Tá certo Que Doom É por exemplo Um Coge da vida Ou um Titanfall Mas ainda tem Aquela vibe militar Tudo mais Mas é assim É um jogo Que consegue se diferenciar Do resto da lista Acho que não tem nenhum Aí que você pode Atribuir semelhança É Eu aposto nele Pra ganhar Battlefield 1 Foi um jogo Que foi bastante Reclamado Pela imprensa No geral Titanfall 2 É a mesma coisa É Eu acho que o Titanfall 2 Ele até teria uma boa chance De ganhar Porque Igual o que a gente falou Ele foi Foi um jogo Que acabou sendo Massacrado Comercialmente É Por mais que do ponto de vista Crítico Da crítica socializada Ele foi um jogo Extremamente reclamado Basta você ver as notas dele Em nível comercial O jogo está sendo Um fracasso imenso A ponto de que Até mesmo a Respawn Que é a desenvolvedora Do jogo Diz que não tem Não sabe ao certo Se vai existir O Titanfall 3 Pois é Mas assim Esse fracasso É culpa da EA Porque Eles decidiram lançar Os dois maiores jogos Do ano Pelo menos em shooters Os dois maiores shooters Do ano deles Uma semana Separados O Battlefield 1 Lançou numa sexta Na sexta seguinte Titanfall 2 Estava sendo lançado Então isso é De uma estupidez imensa Na outra semana O Infinite Warfare Que é o COD Desse ano Estava sendo lançado Igual o Kostian falou Não importa Todo ano Vai ter milhões De pessoas Que vão comprar O novo COD Então eles próprios Simbalizaram As vendas Do Titanfall 2 Eu acho Que por ele Ter sido aclamado Criticamente Poderia ser Uma forma De recompensar O jogo Dando esse prêmio Para ele Mas como O Doom Também foi Um fenômeno Quando ele lançou Um jogo Que surpreendeu Todo mundo Eu acho Que ele acaba Levando O que eu acho Engraçado É que esse ano Teve muito Shooter bom Teve muito Shooter Relevante No mercado Que foi o que eu não via Há um bom tempo Ter tanto shooter Porque geralmente Quando o Battlefield É bom O COD é ruim Quando o COD É muito bom Os outros são ruins Quando Tipo Então aí Esse ano Não A gente teve O retorno do Doom A gente teve um BF Completamente reformulado Muito bom A gente teve um COD Muito bom A gente teve a Blizzard Entrando no shooter A gente Todos os shooters Esse ano São muito bons Qualquer um Que você pegar Eles são interessantes É Eles foram provavelmente Um dos melhores anos Para shooter Assim A história É o que é engraçado Porque a maioria das pessoas Quando compram um shooter Eu falo assim por mim Pelas pessoas que eu conheço Geralmente compra um shooter E é o shooter Que ele vai jogar multiplayer Até sair outros jogos Ano que vem Esse ano Não Esse ano Eu me vi em dúvida Entre pegar Overwatch Pegar Doom Pegar BF1 Pegar COD É muito estranho Eu concordo Que o Doom O Glef Mas eu acho Que nessa categoria Qualquer um Que levar Vai ter muito Boas mãos A gente entra Numa categoria Não tão Aguardada Mas bem válida Para essa nova geração De jogos Que é o melhor jogo De realidade virtual A gente tem o Batman Arkham Vier O Yves Valkyrie O Job Simulator O HasInfinity E o Thumper O que vocês acham? Eu em minha humilde opinião Sobre realidade virtual Acho que o Batman Leva pelo nome Para mim É um pouco estranho Pensar que a Realidade virtual Já chegou Assim Eu estou falando Chegou para os consoles Porque para o Brasil Está longe desse trem E para a empresa também Para a indústria Conseguir criar Alguma coisa Forte Em cima dessa tecnologia Para mim Vai ter um Tem um caminho Pela frente Mas é É curioso Saber assim Que a gente já está Nessa era Mas como eu já disse Anteriormente Eu não acho Que já esteja Uma tecnologia Tão desenvolvida A ponto de criar Uma coisa Tão relevante Assim Eu pelo nome Iria de Batman Também Porque Não sei Realmente não sei Porque Eu já falei também Se está um pouco Distante ainda A realidade virtual Para os consoles em si Para os desenvolvedores em si Imagina para a gente No Brasil Ter acesso A essa tecnologia Então eu não sei Então pelo nome Eu vou de Batman Eu vou de De Resident Tipo Baseado Exclusivamente Na minha Tipo assim Meu contato Com os jornalistas No Twitter Na imprensa Assim Que foi o jogo Que eu mais Ouvi gente Falar Tipo Resident Primeiro jogo Em realidade virtual Assim Que você pode Realmente Chamar de um jogo Inteiro Que lá Não é só Uma experiência Na parte Porque Por mais que o Batman Arkham Eu estou ouvindo direto Para falar O jogo Você quer mostrar Realidade virtual Para alguém Que não sabe O que é realidade virtual Você vai E você mostra O Batman Arkham Porque tipo É um negócio Que te possibilita Mesmo que de forma Assim Restringida Você Porra Você ser o Batman Né Tipo Verdade Isso é Sano Saca Isso É algo Que só uma tecnologia Com realidade virtual Permite Então Eu acho Que o Batman Arkham VR Tem boa chance De levar Eu Realmente Estou em dúvida No meu artigo Eu coloquei Como o RAS Como minha previsão Eu vou manter Essa previsão Mas eu não duvido Que o Batman Arkham É Eu vou Junto com o Luigi Eu acho que o RAS Leva essa Tanto por ser Um jogo Completo Quanto Por todas as vezes Que eu experimentei O VR Pra mim As melhores Experiências Pra mim Com realidade virtual Eram situações Em que eu não tinha Nenhum elemento Parecido com a nossa realidade Então quanto mais Eu saia Do meu Ambiente normal Ou era uma nave espacial Ou eu ficava Microscópico Ou eu tava lutando Com feitiço Na rua Então pra mim Quanto mais diferente é Mais atrativo Acaba sendo A realidade virtual Eu acho que Por isso O RAS leva Mais até Do que o Batman Eu não lembro Se o RAS Tava na BGS Mas eu sei Que o Batman Tava E a gente Não conseguiu Testar ele Até foi uma das Minhas maiores decepções Do evento Porque era muito Muito restrito Quem podia ir lá Mesmo a gente Com imprensa Não conseguiu Mas Eu vi bastante Gente falando bem Cara Eu acho que Pelo nome Eu acho que foi um Principalmente no Brasil Eu acho que Em outros lugares Fora aí Grandes Centros Tipo os Estados Unidos Fora desses lugares Eu acho que Foi os dois jogos Que mais chegou Assim O Batman E o RAS Acho que Por isso Talvez A gente tá tão Meio a meio Aqui Eu gostei Com o Batman E vocês dois O RAS Então Vamos ver O que vai dar Próxima categoria Da lista É o melhor Jogo mobile Ou portátil A gente tem O Clash Royale A gente tem O Fire Emblem Fates O Monster Hunter Generations E O Pokémon Go E o Saberades É que eu acho Que é dificílimo Não ser o Pokémon Go É Por pura Questão de popularidade Eu acho que Não tem Discussão Porque você pegava A categoria Que a gente viu Mais atrás De melhor jogo De família Fora o fato Que a gente comentou De que Pokémon Go Não é necessariamente Um jogo que se encaixaria Família Assim pelo menos No que Você pensa No gênero E Naquela categoria Você Tinha Outros jogos Mais conhecidos Como por exemplo Ratchet & Clank Aqui Você pega Esses jogos mobile Não tem Nenhum jogo Aqui Que em qualidade Possa Disputar A popularidade Do Pokémon Go Porque Por mais Você pega Jogos como O Severed E o Monster Hunter Generations Foram jogos Que eu ouvi Falar muito bem A respeito Mas que são Extremamente nicho Então Muita gente Que vai votar Nunca vai ter tido Contato com esses jogos E vai Na escolha Fácil Popular Que é o Pokémon Go Eu acho também Que é muito provável O Pokémon Go Ganhar Justamente Pelo que o Luiz Falou É um jogo Foi muito popular Mas eu acho Que tem um pequeno Problema com o jogo Que é a questão De que Ele Não adianta Ele não se manteve Ele foi um estouro Ele foi uma febre Durante Um mês Talvez Hoje em dia Tem gente que joga Mas não é naquela Frequência Que a gente estava Acostumado a ver Inclusive coisa de televisão Coisa ridícula Tanto de gente Que joga Então Eu acho que isso Pode ser um pequeno Problema Para Pokémon Porque Eu não sei Se o jogo Tinha realmente Qualidade Para se manter No topo Aí só foi uma febre E Clash Royale Que é a continuação Do Clash of Clans Que Pelo que eu entendi Após estar falando besteira Também Me perdoem É O Clash of Clans É muito famoso Todo mundo jogava Um tempo atrás E foi um jogo Que conseguiu se manter Mas por Um tempo maior Chegou o Clash of Clans Eu não sei Como é que ficou A fama dele Porque eu não sou Um dos entusiastas Dos jogos mobile Mas Eu também acho Que é muito difícil Pokémon Go Não ganhar Por mais que Não ache Que isso seja merecido Então Enfim É Eu acho que Se Pokémon Go Ganhar Ele vai ganhar Pelo que ele representou Que a gente nunca Viu um fenômeno Como Pokémon Go Nunca Não importa Que seja dito Sobre jogos Um fenômeno De você ver Pessoas que nem São ligadas A videogame Baixando um aplicativo Saindo as ruas Claramente brincando Com aquilo Acho que Nesse volume De pessoas Nunca foi visto Mas eu acho Que quem vai ganhar É Monster Hunter Por ter Uma experiência Mais redondinha De jogo Ele enquanto jogo Ele é mais jogo Do que Pokémon Sabe Ele é mais Ele é mais fechado Ele é mais do que a gente Imagina Que funcione Então eu acho Que ele acaba levando Porque ele é bem executado Ele é bonito Ele tem os elementos De Monster Hunter Que as pessoas gostam E eu acho Que ele te dá Uma experiência Melhor de videogame E que eu acho Que é o que deve ser Avaliado aqui Como o melhor jogo mobile Entendeu Não o quesito popularidade Mas sim O que é o jogo em si O cerne do jogo em si Então a maioria Fica com o Pokémon GO E o Nesb Contra a corrente Vai do Monster Hunter Para essa categoria Aí a categoria Seguinte É melhor jogo independente A gente tem o Firewatch É só uma data mais fácil A gente tem o Firewatch Minha categoria Finalmente O Firewatch O Hyperlight Driver O Inside O Stardew Valley E o The Witness E agora? Inside fácil 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 Eu acho Eu acho que o Inside Não só vai ganhar Mas é o que devia ganhar Eu joguei o Inside Dessa semana Eu não gosto De usar essa expressão Mas eu acho Que o Inside É um daqueles jogos Que eu acho Que o hype dele Meio que Que se alastrou demais Sabe? Eu acho que é um jogo Um pouquinho superestimado Eu gosto Eu gostei bastante Do jogo Acho que é um jogo Lindo Lindo Estético dele Lindo demais Inclusive ele vai ganhar Uma das próximas categorias Mas eu acho Tipo assim O design O som do jogo O som do jogo Também é fantástico Mas é Eu não vou chamar o jogo De pretensioso Mas eu acho Tipo assim Ele Sendo abstrato demais E tentando fazer um comentário E tentando fazer um comentário Eu acho que ele não consegue Sabe? Chegar onde ele quer Mas é um ótimo jogo Eu gostei bastante dele Eu gostei do Farwatch também Farwatch é um jogo Tipo assim Pelo menos Durante a maioria dele Ele é um excelente jogo Eu acho que chega no final O jogo se caga Acho que Ele Você pega por exemplo Há uns anos atrás O Gone Home O Gone Home é um jogo Belíssimo É um jogo que eu amo de morrer É um jogo que não tinha medo De De tratar De um tema simples De forma simples Sem tentar Tipo assim É Explode É Sem Não, mas não é nem só isso Não tentar Explodir a própria Trama Pra dimensões maiores Só pra efeito de conflito Saca? É O Farwatch faz isso É um jogo que Tipo assim Durante a maioria do tempo Você tá Conversando É um jogo que Basicamente Igual eu citei na minha análise Você pode ler no site É É um jogo que Tipo assim Você pega Uma inspiração Ele pega uma inspiração Clara Do Da trilogia Do Richard Linklater Que é os filmes Antes do amanhecer Antes do Porto Sol Antes da minha noite São três meus filmes Favoritos São filmes que eu amo Até a morte E que o roteirista Do Farwatch Falou que ia assistir Esses filmes em loop Enquanto tava escrevendo o jogo E dá pra você ver claramente Essa influência Porque é o jogo inteiro Você pega o Henry Que é o protagonista E a Dalila Que é a mulher Que tá num post Num post Florestal E vocês tão conversando Por algo que tá O tempo inteiro Os diálogos do jogo São excelentes Só que chega No final do jogo O jogo tenta criar Um conflito Muito artificial Muito escroto Pra falar a verdade Só pra ter aquela sensação De chegar num clima Saca Desnecessário E é Meio que arruinou O jogo pra mim Porque talvez Ele poderia até Na minha opinião Superar o inside Só que Por causa do final Eu não consigo Então Eu vou de inside Eu acho assim Questão de previsão É difícil Se prever diferente Do que inside É Jogo indie Eu vou retomar A discussão Que eu sempre faço Quando a gente discute A que ponto A gente pode considerar Um jogo de jogo indie Jogo indie É um jogo criado Por um produtor Por fora Com pouco investimento Ou virou Uma categoria de jogo Mesmo Porque assim Vários jogos indies Estão tendo Investimento pesado Estão tendo produtor Que assim Já não é mais indie A partir do momento Que chega a esse ponto Eu acho que os que estão aí São todos indies Indies de naturalidade Mesmo É Assim A questão é que eles não tem Uma publisher grande Por trás Nenhum desses jogos São publicados Pela EA Ou Activision Nem mesmo Por exemplo Pela Microsoft Ou pela Sony Eles necessariamente Não dão Eles não dão Investimento comercial Pelo menos Não em nível grande Então pelo que eu sei A descrição dessa categoria É os jogos Que são produzidos Fora do Do ecossistema Triple A De jogos Esses jogos aí Por mais que assim Você pega o Inside O Inside Passa uns bons anos Em desenvolvimento O Limbo é o que? De 2010 2011 O jogo fez Tipo assim Foi um dos primeiros Indies que fez Isso Foi um dos primeiros Indies que fez barulho O jogo vendeu muito Claramente deu lucro Para Play Dead Mas assim É um jogo Que ainda continua assim O desenvolvimento dele Fora desse esquema De EA Activision Ubisoft Da vida Por isso que Acho que deve ter Uma categoria Para eles Então Jogo indie Nunca foi E provavelmente Nunca será Um gênero Que eu gosto Particularmente De acompanhar De jogar Mas Inside Me chamou a atenção Porque Ele mostra Que ele tem Um sistema Às vezes até Plataforma Muito bom Muito bem criado Com mecânicas Diferenciadas Não é uma coisa Repetitiva E a mídia Também achou isso O público Gostou muito Do jogo E assim Eu Pelo que eu vi Eu assisti gameplays Eu gostei De ver o jogo Jogaria? Não sei Mas é interessante A ideia dele Eu acho Ele é muito melhor Que o Limbo Ele é muito melhor É Também Seis anos De diferença Então Não Mas Inside Assim Até por fora Porque os quebra-cabeças Do jogo Eu acho Assim Que mais pro final Ele estende Um pouco demais Sabe Tipo Você tá chegando Meio que no clímax Do jogo E ele ainda De força Faz uns quebra-cabeças E você fica Vé Por favor Sabe Só vamos terminar Mas na maior Parte do tempo Os quebra-cabeças Do jogo São bem Massas mesmo Tipo assim Não só Criativos Mas Tipo assim Variado Saca Você nunca fica Sentindo que você tá fazendo A mesma coisa Interessante Pois é Eu ficaria com o inside Dessa lista Mas é porque Não é o que mais Me chamou atenção Foi o único Então É Eu vou contra vocês De novo Eu acho Que o ganhador De melhor jogo Independente Com certeza Vai ser The Witness É The Witness É um jogo Que ele é um jogo Indie na sua essência Ele é um jogo Indie que Transparece isso Em todas as etapas Que você passa Dentro do jogo Desde os pequenos Das pequenas Dicas narrativas Que você encontra Dentro do jogo Desde o fato De que esse jogo Também foi feito Por apenas um cara Que passou 10 anos Nesse jogo É do mesmo criador Do Braid Que foi um dos primeiros Indies a fazer sucesso Ele que abriu as portas Pra toda essa galera Que veio depois Inclusive Limbo É O cara é meio 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 babacão Às vezes Na internet E isso já é Só abrir um parênteses Eu recomendo Todo mundo tem interesse Nessa indústria indie O documentário Tem Netflix Inclusive Indie Game The Movie Ele acompanha o Jonathan Blow Enquanto ele fazia O Brave Acompanha o criador Daquele Como é que é o nome Faz isso E os criadores Do Super Meatball É muito massa Você ver Esses caras Desenvolvendo os jogos Deles Surtando E Jonathan Blow Realmente Às vezes é meio babaca Mas é um É um mundo massa De se acompanhar Eu recomendo Bastante esse documentário É E eu acho que Isso transparece Muito em The Witness O The Witness Ainda tem O espírito Do jogo indie Do começo dos anos 2000 2005 2008 Ele ainda tem Essa essência Firewatch Eu acho um jogo Fenomenal Eu gosto muito Da narrativa dele Eu gosto muito Da maneira Como as coisas São conduzidas É um jogo bonito É um jogo visualmente Agradável O Hyper Light É a mesma coisa Mas em comparação Com todos esses outros Eu acho ele menor Inside Me incomoda Ele beber Tanto Do mesmo Estilo Do Limbo Eu não vi Nada muito Diferente Do que eu já Conhecia Da produtora Da época do Limbo Entende? Ele é um jogo Novo Mas ao mesmo tempo Eu consigo olhar Para o Inside E saber Quem fez Entendeu? Eu sei Mesmo se eu não Convivesse com o videogame Não gostasse Da indústria indie Como eu gosto Eu conseguiria olhar O Inside E falar Eu acho que eu já vi Isso em algum lugar E ia me remeter Ao Limbo Verdade Eu entendo que talvez Seja uma arte Do estúdio Assim como a Devolve É especialista Como publisher Em jogo 16, 8 bits Eu entendo que talvez Seja a linha Artística Desse estúdio Mas isso me incomoda E isso eu acho Que pesou muito Para eu não gostar Tanto do Inside O Stardew Valley É Eu gostava muito De Harvest Moon Eu acho que o Stardew Valley Ele sabe pegar As melhores coisas Do Harvest Moon E tornar algo novo E Só que o problema dele É que às vezes Ele é muito arrastado Então eu acho Que talvez Isso torne ele Um jogo difícil Agora o The Witness Para mim Ele é Ele é a perfeição Assim para puzzle Os puzzles São inteligentes É um jogo Em que o aprendizado Dele A curva de aprendizado Dele é muito gostosa Você Ah, encontrei um puzzle Que eu não sei fazer Aí você pula Esse puzzle Anda pela ilha Faz uns outros puzzles Que vão te ajudar A entender Como aquele que você Está travado Funciona Então eu acho Que todos esses aspectos Do The Witness Tornam ele o campeão Dessa categoria O The Witness Eu tipo assim Eu joguei o jogo Deve ter jogado ele Por umas Sei lá Cinco, seis, sete horas No início do ano Mas é um jogo Tipo assim O fato Eu não confio nele Ganhar nem um pouco Porque é um jogo Tipo assim O gênero puzzle É um gênero Que muita gente Tende a se manter distante Saca E eu admiro Isso que você falou Realmente A curva de aprendizado Ao longo do The Witness É algo assim Que é desigual Saca Nunca É algo diferente É um jogo Que você sente Que você está aprendendo Os padrões Que o mundo Do jogo te ensina E isso é genial Mas é um jogo Tipo assim Por ser puzzle É um jogo Que eu mesmo Por exemplo Eu me afastei dele Eu não mantive Até o fim Porque E aquele negócio Agora Eu joguei ele O que é em janeiro Fevereiro Voltar meses Depois Eu já perdi Toda a carga De aprendizado Que o jogo Tinha me passado Então assim É um jogo Que eu acho Que é difícil De prender Saca Ele é meio Igual a gente já falou De outros jogos Ele é meio lixo Então eu sei lá Eu mantenho um insight Por mais que Eu concordo Com você Igual eu falei Eu acho que Inside é um jogo Superestimado Tipo Ele é basicamente Uma extensão Do limbo E só Anularia meu voto Nessa categoria Por vários Vários argumentos O Amei O Firewatch Só de ver ele Eu não joguei Mas eu acompanho Desde que Começou o projeto Da Campo Santo E os caras Fizeram um trabalho Magnífico Tanto em Design do jogo Como narrativa É Mas Mas o final dele Me incomoda Muito Me incomoda Muito Mas acho que Ele num todo Ele vai Aí o inside Como o Neto Já tava Até comentando Acho que ele tem Essa identidade Do limbo Talvez É a identidade Da própria produtora Mas eu acho que O The Witness Vai levar Pela personificação Do indie Ele é a personificação Do indie O cara passa Dez anos Fazendo A porra De um game O cara Desiste Tenta Volta De novo Faz Tenta Volta Meu O cara Foi um Batalhador Pra fazer Essa porra E Atrasa E atrasa E atrasa E saiu E saiu Um baita No jogo Então eu acho Que sim Se eles forem Analisar Pelo Não só Pelo jogo Mas pelo Que envolve O indie Eu acho que Eles dão Pro The Witness Se eles forem Analisar o jogo Em si Eles vão De inside E se os caras Tiverem Sei lá Bem doidos No dia Eles vão andar Por Firewatch Mas eu acho Que Provavelmente Cara Pelo que falam Eu não manjo Muito da categoria Talvez Dê inside Mas pelo que O nosso manjão Da categoria Falou Vai dar The Witness Então eu vou Anular meu voto Nesse Agora a gente Tem uma categoria Bastante importante Nessa lista Não por importância De mercado De games Em si Mas por uma importância Mais social Que os games Tem Que é o Games for Impact Jogos provocativos Que abordam Temáticas sociais Ou problemas reais Nessa categoria A gente tem O 1989 Revolution O Black Hood O Orwell O Seu Hero Cast E o Death Dragon Cancer Qual Desses Vocês acham Que leva Essa categoria Eu acho Então eu acho Que nisso Ele ganha Dos obras O Death Dragon Cancer É o único jogo Que eu já ouvi Falar nessa lista Para falar a verdade Quando eu escrevi O artigo Para o site Das previsões Para o The Game Awards Eu falei Tipo Não tinha conhecimento De nenhum desse Não ser ele Esse Death Dragon Cancer É aquele jogo Que os pais Fizeram Para Retratar Tipo O período Do tratamento De câncer Do filho deles Morreu Isso Pois é Eu acho Que ele deve Ganhar Até porque Tipo assim Não só Eu acho Que a ressonância Emocional dele Deve ser maior Com a galera Mas ele Igual eu falei É o único jogo Desse que eu ouvi falar No meu artigo Eu previ Aquele Orwell Simplesmente Por uma pesquisa Rápida Na internet Base na metacrítica Também Mas eu previ Errado Eu posso falar Eu acho Que vai dar O Death Dragon Cancer Nesse Nesse sentido Eu também Só conheço O Death Dragon Cancer E Eu acho Que o jogo Apelou Digamos assim No bom sentido Se é que a gente Pode falar Que é um bom sentido Nessa situação Por quê? Câncer É uma doença Muito séria É uma doença Muito pesada E câncer infantil Uma criança Retratar a história De uma criança Nessa situação Se você não Se envolver Emocionalmente Mesmo que minimamente Quando você entende A história Você assim Digamos Em outras palavras Você é desumano É uma coisa meio Fora de sentido Isso Então É Uma temática Muito séria Que o jogo Aparentemente Conseguiu abranger Muito bem Porque Igual Pelo que eu vi Do jogo Não era bem A ideia Ser um jogo Ter um mínimo De disputa Mínimo de sistema Nada A única coisa Que os pais queriam Era homenagear Um filho Que morreu de câncer Uma filha Eu não sei E eles criaram Um jogo Para isso No decorrer do jogo Vai contando as histórias Como que eles lidavam Doença sumiu Doença reapareceu É assim É realmente Chocante Quem convive Nessa área Que minimamente Sabe O jeito Que Como É sério A temática E como Pelo pouco Que eu vi Eles abordaram Muito bem Eles conseguem Eu acho Que o segredo É que eles conseguem Abordar A doença E Por mais que Tenha um lado triste Eles não são Sensacionalistas Ele é um jogo Que ele fala Muito por metáfora Ele fala Muito por metalinguagem Tem todo um Diálogo Interno Dentro do jogo Que você só consegue Sabê-lo Visualmente Então eu acho Que eles sabem Tocar A questão Com um certo Até com uma certa leveza Com uma certa beleza Na homenagem Que eles fazem Que é o meu problema Por exemplo Com 1979 Revolution Como possível ganhador Porque ele é um jogo Que vai ser um fotógrafo Durante a revolução Iraquiana E ele é muito mais Cru Sabe Ele te apresenta As informações Ele te apresenta A guerra Ele te apresenta A revolução De um modo Muito mais cru Ele não tem muito Um viés Filosófico Por trás Então eu acho Que nisso Ele acaba perdendo Eu não joguei Nenhum desses jogos Mas eu tenho Uma crítica Para fazer Sobre O mercado De jogos Em si Porque É uma categoria Tão importante Porque Imagina A mídia de entretenimento Como um todo Ela dá uma perspectiva Muito Agradável E também muito Desagradável Sobre vários Problemas sociais Por que será Que todo ano O Games for Impact Nunca tem Um game grande Por que sempre tem que ser Um jogo indie Para abordar um tema sério Por que não é um jogo Um pouco mais conhecido Ou tipo Com a grande publisher Por trás Por que eles não investem Em um jogo Para dar um impacto social Na galera Que joga Essa é uma ótima discussão Porque realmente Parece que Por mais que você Assim eu acho A gente como Como mídia Os videogames ainda Estão na infância Isso eu não falo Tipo assim É De forma pejorativa Mas É Assim A gente ainda Está muito Assim É Focado demais Em fazer jogos Só Tá Que a violência Parece que Que é a principal Ferramenta De ser De você jogar Você pega mesmo Um dos melhores jogos Do ano E o Uncharted 4 É um jogo Que está certo É arma Você pega Gears of War É arma Você pega Calvidade de arma Você pega Tudo Todos os jogos Parece que Embasam muito Na violência Saca Como Como resposta De design E infelizmente Realmente a gente não vê Nenhum jogo grande Pelo menos assim É muito raro Você ver Um jogo grande Querer fazer Comentário social Assim Que não saia do Feijão com arroz Até mesmo Até mesmo porque Tem uma questão Muito importante De que Boa parte Dos desenvolvedores E das empresas Elas são É que nem um texto Que saiu Algum tempo atrás Elas são A maioria Homem Branco Heterossexual Que está desenvolvendo O jogo Infelizmente Essa é uma realidade Você não conhece Muitos desenvolvedores Negros Ou muitos desenvolvedores Assumidamente gays Ou muitas desenvolvedoras Mulheres Para poder ter Essa mudança De perspectiva E existe um outro Fator É que nem o Battlefield 1 É um jogo Passado na primeira guerra Que é a guerra Mais sangrenta Da nossa história Moderna Ela consegue ganhar Da segunda guerra mundial Porque ela foi A guerra de trincheiras A guerra onde As mortes Eram muito mais Pelo tempo Que você passava No campo de batalha Do que pela morte Rápida E você vê Que isso Não tem muito Não é muito Abordado no jogo Não tem uma Profundidade narrativa No jogo Para te mostrar isso E ao mesmo tempo Tem um outro jogo Menor Aquele Valiante Hearts Que também se passa Na primeira guerra mundial Eu gostei É um jogo Pequeno E eu terminei Ele chorando Eu terminei Ele as lágrimas Porque ele é um jogo Que ao te contar Uma história Ele não está Preocupado Se você está Contente com aquela História ou não Se você vai Parar a história Naquele momento Ou não E eu acho Que é isso E eu não Culpo as grandes Empresas De terem que pensar No público Eu acho Que faz parte É a missão Delas Pensar em agradar O público Mas O desenvolvedor Indie Ele tem muito Mais a possibilidade De Eu estou fazendo Esse jogo Porque eu quero Contar uma história Não porque eu quero Vender Pois é No caso do Valiant Hearts A gente ainda tem que dar crédito Para a Ubisoft Porque o jogo é desenvolvido Incubado Pela Da Ubisoft Você pensa Um jogo como Valiant Hearts É de uma produtora grande Então é Merece crédito Mas assim Essa questão Você pega por exemplo Que eu estava falando Mal do Firewatch Dele Tipo assim A maior parte do tempo Ele Tratar de forma madura Com temas como por exemplo Depressão E tudo mais E chegar no final Ele querer ter algum Ponto De trama Para gerar Conflito artificial Você pega o Gone Home Que eu exibi Como contraponto E eu posso Expo lá Gone Home agora Pode Eu acho que pode Isso tanto faz Pois é Porque o Gone Home Ele é um jogo Que ele trata justamente Tipo assim De um tema Que você não vê O jogo é sobre uma Você como irmã De uma garota Você chega em casa Um dia Se não me engano De 95 A casa está vazia Você começa a investigar A casa E você vai descobrindo Uma história Que vai se desenrolando Através de relatos Você vai achando pela casa Que é da sua irmã Que se descobriu Que descobriu ser gay E que ela está se apaixonando Por uma menina na escola E elas querem fugir juntas E é você E o jogo é justamente Sobre isso Tipo É a descoberta do amor Na adolescência Entre duas meninas Saca É algo que você não vê E esse é um dos maiores méritos De Gone Home Que pelo menos O jogo É um jogo Que ganhou destaque Em 2013 Foi considerado Os melhores jogos do ano Justamente Porque É um jogo Que não estava preocupado Em fazer conflito Só para efeito De conflito E é um jogo Que tratava De forma delicada Com tema Que você não vê E sim De forma bonita Infelizmente A gente não tem Muitos Gone Home A gente tem tanto Tanto shooter Tipo Shooter histórico Mas só que A grande maioria Não aborda O ponto De que a guerra É o grande mal Tipo A guerra Como se fosse Pô que massa Que tu pega a arma Vai lá e pau E tal Mas A Ubisoft Ela Ela já faz Muito tempo Cara Que ela é Assim De incubar É Um jogo um pouco Mais dramático Até hoje Eu tenho muito carinho Pela série Brothers in Arms Que é Da Gearbox Cara Sensacional É Os caras Têm uma aliança Muito grande Um com o outro Ali Tu comanda um esquadrão Na segunda guerra mundial E desde Daí tem vários jogos Tem os caras Que são paraquedistas Assim Os soldados mais Padrões Assim Esse cara É Eles sempre Têm uma aliança Assim Um morre Dá aquele peso E tu sente falta Não é tipo Ah morreu o cara Do teu lado Vem outro De cobre Tipo um Códio Um BF Da vida Eu acho que Deveria ser explorado Mais Essa Ideia Um pouco mais Sentimental Da guerra Senão a gente vai ficar Levando a violência A um nível tão Banal Tipo A gente mata aqui Beleza Já renasce logo A gente não tem um Amor Pela pessoa Por mais que seja Apenas o personagem Que está do lado Entendeu Até nisso Eu acho que um Games for Impact Encaixa até nisso Mesmo É mas BF Tentou fazer uma Coisinha parecida Os primeiros Primeiros trechos De BF Você se vê como Um soldado Aleatório Em determinadas As situações Que você acaba morrendo Mas é sempre assim Nem sempre O 3 É o 3 Eu acho Que os caras Estão dentro de um carro E caem na água E o outro É o 4 É sempre uma Bramazinha É diferente Pelo que a gente está falando Realmente O Battlefield 1 Eu acho Que é um conceito Não dá pra você falar Que o jogo Se aprofunda demais Eu ainda não joguei A campanha dele Mas pelo que o povo Está falando Realmente Pelo menos ele tenta Explorar Pelo menos com um pouco Saca De delicadeza Essa questão da guerra Da glorificação Da guerra Tá aí O jogo com certeza Glorifica a guerra De alguma forma Queria ou não Porque você joga Pra se divertir Só que você está jogando Um jogo que retrata Um contexto Que é absurdo Saca Tipo É particularmente brutal Na história da humanidade Só que pelo que eu ouvi falar O Battlefield 1 Ainda tenta Pelo menos Dar um toque De humanidade Nas histórias Que ele conta Minimamente Ele consegue Minimamente Ele consegue Não é uma situação Assim de Igual Porque Esse que você está falando Se eu não me engano Era o 4 Que você cai na água Mas é Tipo assim 4 soldados 4 conhecidos 4 amigos Dentro de um carro E nossa Vai morrer Não é dessa forma Que eles trabalham Eles trabalham Como se fosse um soldado Aleatório Em uma situação Aleatória de guerra Que independente Do que ele fazer Ele vai morrer Ele tenta dar essa visão Ele não chegou Assim Igual Eu sou fodão Que eu vou sair Matando todo mundo O BF1 também Tentou retratar Algumas situações De guerra Que podem ser comuns Mas de modo geral O jogo não foi Completamente Glorificador da guerra Glorificou Igual o Luiz falou Mas ainda tentou Fazer uma coisinha Diferente Ele tentou Ir ao extremo Uma coisa que eu tenho Curiosidade com o BF1 É como é que eles Retratam a questão Da guerra com as bombas De cloro Né Porque Na primeira guerra mundial A gente teve A começar A se utilizar O cloro Como arma química E as pessoas Morriam Depois de 3 dias De sofrimento Porque não sabiam Que estavam inalando Demorou-se muito tempo Para se fazer Uma contramedida E eu não sei Até onde O BF consegue Trabalhar isso Entende? E é algo Que é muito bem Trabalhado No Valiante Hearts Que é um jogo menor Então essa dissonância Narrativa Que tem em jogos De guerra Meio que Acaba tornando Essa categoria Importante Porque Ela mostra Que é possível Você pegar Um jogo Algo que vai Te entreter E ter uma Discussão Sobre isso Ter um Embasamento Ter alguma coisa Que te diga mais Do que só Dar uns tirinhos Por aí Mas fica Crítica em cima Do jogo Que é pra ter crítica Então Praticamente Metalinguagem E a outra E a outra categoria Super importante É melhor Performance Que a gente tem Alexi Hernandes Como Lincoln Clay Em Mafia 3 Cici Jones Como Delilah Em Firewatch Emily Rose Como Helena Em Uncharted 4 Nolan North Como Nathan Drake Em Uncharted 4 Hit Summer Como Henry Em Firewatch E Troy Baker Como Sam Drake Em Uncharted 4 E aí As apostas Pois é Olha Eu vou Eu vou apostar No Nolan North Pela performance dele Como Nathan Drake No Uncharted 4 O Nolan Nunca ganhou Prêmio Pelo papel De interpretando Drake Nos Unchartes antigos Ele concorreu Pelo Estamos ganhando Pelo Uncharted 2 Em 2009 No Video Game Awards Não ganhou É E assim O Nolan North É um dos melhores atores Da indústria Ele E o Troy Baker Que também está concorrendo Por Uncharted 4 São provavelmente Os dois melhores atores Da indústria É Eu Amaria ver A Emily Rose ganhar A Emily Rose Sério Eu amo essa mulher de paixão Vocês não tem ideia É A Helena É uma das minhas personagens Favoritas De todos os tempos Adoro a Helena Adoro a Helena Muito se deve A performance Da Emily Rose Quanto ela Quanto o Nolan North Já 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 fazem esses papéis Há 10 anos Ou seja Eles estão uma década Construindo esses personagens Muito Muito do que esses personagens São São modelados Neles Nos próprios atores Então assim O elenco de Uncharted É uniformemente Sensacional Até mesmo O vilão do jogo É Um ótimo vilão Mas assim Por mais que Eu amo A Emily Rose Eu acho que Quem mais merece É o Nolan North Porque É igual eu falei Ele está Uma década Fazendo esse papel E o Nathan Drake Se tornou Basicamente Um ícone Saca Tipo Ele é um dos personagens Mais reconhecíveis Da Dos tempos modernos Assim Saca Pelo menos Num dos videogames Ele é um Pelo menos Da marca Playstation O Nathan É a cara Sabe Do Playstation Por causa Do impacto Que o Uncharted Teve Na Sony Então assim É a melhor performance Que eu já vi Até hoje Melhor performance Do Nolan North Eu acho Tipo assim Ele Pelo roteiro De Uncharted 4 Ser um roteiro Que exige Muito mais E de todos os personagens Especialmente Do Drake Por ele ser o foco Do jogo E é o que eu sempre falo Uncharted 4 É um jogo Que você pode dizer Que é um estúdio De personagem Porque Você realmente Tipo assim Você tá vendo Você tá aprendendo Você tá acompanhando E descobrindo Como é que um personagem Por que se comporta Da forma que o Kony Se comporta E o Nolan North Faz isso de maneira Assim Impecável É um cara Que tipo assim É um ator Que tem um timing Cômico Perfeito É um cara Que sabe Isso é engraçado E ele mesmo Que deu muito Desse tom de humor Para o Nathan Drake Desde o primeiro jogo É um cara Que sabe Ser Demonstrar Tipo assim Emoções Mesmo assim Quando o negócio É mais subjugado Saca Sem ser explícito demais Ele sabe Colocar esses maneirismos Nas performances dele E no Nolan North 4 Isso é o ápice Do que ele já fez Até hoje E assim Mesmo como A cara do herói Ele é um cara Que encarna Esse cara Ansioso Por aventura Como ninguém Sabe Então esse ano Assim Para Para Fechar Esse ciclo Que o Uncharted Criou Desde 2007 Eu acho Que seria o ideal Se recompensar O Nolan North E como eu disse Mais que merecido Eu gosto de falar Que eu já vi Em vários locais Também Eu acho muito interessante A frase Que o Troy Baker É o onipresente Dos videogames Porque Falou em atuação Eu acho Que pelo menos Para mim O primeiro nome Que vem à cabeça É a dele Em questão de Captura de movimento Em games Coisa do tipo Primeiro É muito difícil Essa categoria Ficar fora De Uncharted Então Eu acho Que qualquer um Que ganhasse Dentro de Uncharted Ia ser bom Porque Questão de Performance Mesmo Antigamente Eles só avaliavam A voz E que era melhor Dublagem Hoje em dia Tem que avaliar Um total Que eu acho Genial Porque a captura De movimento Foi para Um nível absurdo Então Eu sei lá Eu vou concordar Com o It Porque eu já conheço De Uncharted Há um tempo E Nathan Drake É um personagem Muito interessante E provavelmente Muito disso Se deve ao ator Então O principal motivo Que você vê Essa presença De Uncharted 4 Tipo Dos 5 Como são Metade da lista São concorrentes Do Uncharted É muito também É por causa Do trabalho de direção Do Neil Drucker O cara tá lá Dirigindo Dirigindo os atores Assim Com uma Com uma mão firme Absurda Sabe Que o cara Sabe dar espaço Também Para os atores Fazerem o que precisa Quando precisa também Tem um Quando The Last of Us lançou Em 2013 Lançou junto Um documentário também Um tempo depois Chamado Grounded Que ele acompanhava O processo de desenvolvimento Do jogo E Tem uma parte lá Que foca bastante Essa direção Do Neil Drucker Com os atores E no início De The Last of Us Pra quem jogou Tem uma cena lá Que é Particularmente Assim Desgotante Emocionalmente Sabe E mostra O Neil Drucker Dirigindo O Troy Baker Nessa cena O Troy E a A menina Que tá envolvida Na cena Que é a filha dele E Tá lá Mostrando O Neil Fazendo o Troy Baker Repetir O Troy e a Hannah Que é a atriz A menina lá Repetir essa cena Que você tava vendo Que tá acabando Com eles Porque exige Um empenho Emocional Absurdo E basta você ver A cena no jogo Pra você reconhecer isso E o Neil E o Neil Fazendo O Troy E a Hannah Repetir essa cena Vez Após Vez Após Vez Após Vez E aí Eles gravaram Essa cena Beleza Aí decidiram O corte Que ia ser O corte ideal Semanas depois O Neil Druckmann Ligou pro Troy Baker E falou Troy A gente vai precisar Regravar uma cena Aí o Troy Falou Beleza Qual a cena Que é Aí o Neil Falou É aquela E aí foram lá E gravaram De novo Aquela cena Fudida Do início do jogo Até ficar perfeito Então assim É um trabalho Sensacional Esse que a Nori Dog Faz com os atores Mas Muito também Se deve à direção Que eles tem Do Neil Druckmann Mas assim Em questão de elenco Não tem como É o melhor elenco Que tem Sabe Bom Eu como sempre O diferentão da equipe Eu vou votar Na Cici Jones Como Delilah Eu entendo Os seus aspectos Eu acho que O trabalho De todo o pessoal De dublagem No Uncharted É sensacional Eu ficaria muito feliz Se a Emily Rose Ganhasse Porque eu acho A Helena Eu acho a Helena Uma personagem Muito agradável No jogo Eu acho Que ela é uma Personagem muito Eu acho Ela é uma personagem Condizente Com o jogo E condizente Com o ser humano Normal Sabe Você consegue Encontrar Uma Helena Num local Que você trabalha Com as pessoas Que você convive Mas pra mim Você não consegue Encontrar Um Nathan Drake No universo Normal Não consegue Encontrar Um Sam Drake Pra mim Eles são Puramente Personagens De jogos Você não consegue Transportar Isso pro mundo Real E eu acho Que a mágica Da Helena É que você consegue Transportar a Helena Pro mundo real Você consegue ver Aquele estereótipo De pessoa Num ser humano Comum Só que eu acho Que o trabalho Da Ceci Jones Em Firewatch É interessante Porque Você não vê A Delilah Em Firewatch Você não tem Contato com a Delilah Seu único Contato com a Personagem É por áudio Então se o trabalho Dela Não fosse bom Você não consegue Criar uma conexão Com a personagem Você não consegue Criar uma conexão Com o enredo O que torna O trabalho dela Muito mais difícil Porque ela Ela realmente A Ceci Ela não teve Um trabalho De Ah não Agora você tem Que prestar atenção Que o seu personagem Tá pulando Um morro Não Você não sabe Você não tem Nenhum auxílio Visual Pra entender A mensagem Que ela tá passando Que é diferente Do trabalho Que acontece Com o Troy Baker Que ocorre Com o Nolan E você tem Todo aquele amparo Visual Pra poder Entender A trama Em Firewatch Você não tem Nada disso Então eu acho Que por isso A Delilah A Ceci Jones Merecia esse prêmio Eu acho Tanto o Rich Summer Quanto a Ceci Jones São duas performances Que eu adorei Eu realmente concordo Com você Dependendo Exclusivamente No trabalho de voz Eles fazem Um trabalho fantástico Saca São Os diálogos Entre os dois Tipo assim São muito naturais Então assim Realmente São duas pessoas Conversando casualmente São realmente Duas performances Excelentes Mas eu ainda Acho Que por ser Especialmente Por ser o último Uncharted E a Uncharted São uma série Que pendeu Tanto Mas tanto No estabelecimento Dos personagens Eu acho Assim que é Natural Que eu acho Merecido Que eles Recompensem Pelo menos Alguém do elenco Sim Eu Ficaria muito Satisfeito Se a Emily Ganhasse Sim Eu acho Eu entendo O trabalho Do Nolan Eu entendo O trabalho Do Troy Eu acho Eles fabulosos No que fazem Mas eu acho Que eles Vão ter a oportunidade De ganhar Esse prêmio Em outros jogos Enquanto o trabalho Da Emily Nesse jogo E o trabalho Da Ciss Em Firewatch São coisas Tão sublimes Tão pontualmente Sublimes Que eu acho Que mereciam Ser premiados É cara Tem uma cena Em particular Lá Que Em Uncharted 4 Que eu fiquei Vendo que Eu acho Que essa é mais Uma daquelas Categorias Que quem ganhar Tá bom Porque só tem Gente boa E a gente Tá entrando Cada vez mais Nessa Nessa Ideia De que os games São Um cinema Não sei se vocês Tão notando isso Que a gente Tem muito Pra falar Sobre ator Que interpreta Um personagem É uma coisa Tá pegando Um nível Muito Eu não esperava Tão cedo Um negócio assim Eu amo isso Ah tu quer Gosta de cinema E jogos Pois é Poder falar Poder falar De videogame Da forma Como você pode Falar de cinema É algo que eu amo Infelizmente Ainda não acontece Tá começando A acontecer Infelizmente Ainda não É não Tá começando Mas não é tão aberto Você falar de videogame Igual você fala de cinema Um dia Cheguemos lá Tomara Mas eu acho que aqui Cara é difícil Difícil não fugir De um dos Uncharted Acho que é Um dos três Não vai fugir Não é muito difícil Acho que o Coitado da história É o O Lincoln Clay O Alex Eu não joguei O Mafia 3 Mas eu ouvi falar Que a performance De ele é muito boa No jogo Sim Mas só que Enquanto o cara Que ele caiu Aí não tem nem como Especialmente Porque o Mafia 3 Também é um jogo Que não foi lá Considerado muito bom Então não tem aquela vontade De premiar o jogo Ele acabou sendo Bem decepcionante Em vários aspectos Que nem que a gente Tá analisando Questões cinematográficas Do jogo O Mafia 3 Que tinha tudo Pra Pra tá no páreo Nessas questões Ele meio que Abandonou A narrativa Em detrimento Da jogabilidade O que é muito triste Porque A ambientação Do Mafia 3 Era muito interessante E saber que É uma Uma franquia Assim que É De nascença Ela já é bem Cheia de performance Estilão de cinema Vocês lembram O 2 Principalmente É Nossa Maravilhoso Acho que também Pecone isso aí Mas aí que a gente Deixa pra um outro Podcast Mais a frente Ainda Nesse último mês Do ano Pra gente falar Um pouco Da retrospectiva Dos games Mas então A maioria Ficou com Uncharted Com Nonon Eu fui o único Que votou na face Do Firewatch É Eu anotei aqui também A próxima categoria Melhor áudio E design Ou design de som Battlefield 1 O Doom O Inside O Rez Infinity E o Thumper Eu já vou dar A minha opinião Acho que O BF Vai levar Pela Imensidão De sons Que tem que ter Um jogo Tamanho Como é Agora O quanto isso vale Nessa análise Dos caras Não sei Eu acho Que Battlefield Sempre tem Alguns melhores Trabalhos de som Que tem Saco Por aí A DICE Pra falar a verdade É um estúdio Que O trabalho De som Que eles tem Nos jogos deles É algo assim Que é É impecável mesmo Basta se ver Mesmo O Star Wars Battlefront Que saiu ano passado Fora a recriação Visual maravilhosa Que eles fizeram Do Star Wars Mesmo A recriação Dos sons Você Meio que sente Que tá na batalha Naquelas batalhas Grandiosas Star Wars E Battlefield É a mesma coisa É um trabalho Muito cuidadoso Que eles fazem Mas Primeiro que Eu acho Que É muita Sacanagem Dessa Dessa categoria De Emendar Melhor Música Com design de som Acho que são coisas Que dá pra você Separar facinho Mas Assim Fora o Battlefield One Eu Eu gostaria O Inside Tem um trabalho De som Também Excelente É tipo O contrário Basicamente Do Battlefield One Se o Battlefield One É aquela Toda aquela Questão De Bosões Tiros Pra todo lado Pra cá E tudo mais O Inside Ele apoia O design de som Dele Num minimalismo Técnico Mesmo E é Desde O O O próprio Passos Do moleque Quem você Tá controlando No jogo E algo Que é eficaz Pra criar Tensão Dentro do jogo É O próprio Os próprios Sons Diagéticos Dos ambientes Que você passa Servem também Pra esse trabalho De criar Atmosfera E criar Tensão Então É o trabalho Que eu acho Excelente Mas eu acho Quem vai levar É o Battlefield One Seria a aposta Fácil É Eu vou entender Se o BF1 Ganhar Eu acho Que vai ser Merecido Porque Fazer o som De guerra Deve ser algo Muito complexo Porque tem muita Coisa ocorrendo Ao mesmo tempo Mas eu vou Ficar com o Inside Nessa categoria Mas por um Fator Além do jogo Além de eu achar Que ele tem um trabalho Muito bom Eu tava lendo Algumas coisas Na época Que o jogo Saiu E numa matéria Eu acho Que é da Porygon Ou da Kotaku Eu não sei Acho que é da Porygon Que eles estavam Conversando Com os desenvolvedores Alguns sons Do Inside Foram capturados Dentro de um Crânio Oco Pra poder Ter aquela Aquela sonoridade Diferenciada Então eles emitiam Um som Dentro de um Crânio E o som Que a gente Escuta É como Aquele som Reverberou Dentro do Crânio vazio Então eu acho Que só isso Já mostra Um pouco Como eles foram Extremamente inventivos E extremamente Cuidadosos Com o trabalho Deles Dentro do Inside De Battlefield De Battlefield Do Inside Pra mim Qualquer um Que ganhasse Seria excelente Também BF1 Ação de guerra Coisa assim Eu acho Que poucos Jogos de tiro Conseguem retratar A questão De sonoridade Igual a ele Barulho dos veículos Relação de distância Que tá acontecendo Em determinada ação Barulho dos tiros Variando Quando O efeito sonoro Realmente vem Pra você Então eu não Ficaria surpreso Se o BF1 Ganhasse Porque é muito bom mesmo Eu acho Que quem vai ganhar Vai ser Inside Porque Pra mim É uma trilha Mais original E que Parece combina mais Com aquele ambiente Com aquele estilo de jogo É muito bom também Mas eu ficaria Extremamente feliz Se o BF1 Ganhasse Eu gostaria muito Que o BF1 Ganhasse Porque já entra Uma coisa bem pessoal Porque é um estilo de música É um estilo de coisa Que eu gosto Sabe Que combina também Obviamente Perfeitamente Com as ações Que estão acontecendo Com o ambiente Em geral Mas eu acho Que quem vai ganhar Vai ser o Inside A próxima categoria É melhor direção de arte A gente tem o Abzu O Firewatch O Inside O Overwatch E o Uncharted 4 Eu voto em Abzu Eu acho que Abzu é da Giant Squad Que foi criada Por um dos fundadores Do estúdio Que fez Flower E Journey O Matt Matt Nava E Abzu E Abzu Carrega Tudo aquilo Que esses jogos Eram Ele carrega A beleza Pura das cenas Ele consegue Pegar uma imagem Que já é Bonita Que já é Já é interessante E consegue atribuir E consegue atribuir um significado Para ela Então do mesmo jeito Que em Flowers A gente tinha a beleza De uma cena Mais minimalista Em Journey A beleza De uma cena Muito maior Aquela imensidão Em Abzu Em Abzu A gente tem A beleza Do desconhecido A beleza Do oceano Aquela beleza Que ele conseguiu Trabalhar tons De azul De maneiras Diferentes Eu acho que Tudo isso Para mim Torna Abzu O ganhador Dessa categoria Eu acho Que essa categoria Com exceção Do Overwatch Que eu não Não gosto Muito do estilo visual Eu gosto De todo O resto De todos os outros Eu acho que Uncharted 4 É um trabalho Direção de arte Incrível Desde Tipo assim De ele Retratar Por exemplo A Os lugares Que O Nathan Drake E o irmão dele Passaram a infância Como Aquele Orfanato Das Freiras Até Tipo Paisagens Paradisíacas Como a Praia Que você Descobre No momento do jogo Então é Sensacional É Firewatch Também É um Jogo Que carrega Uma identidade Visual Que é Única Também É um jogo Lindo É Absurdo Também É um jogo Extremamente bonito Mas eu acho Que quem Vai ganhar Provavelmente O que mais merece É o Inside Mesmo Porque É um jogo Que é É realmente Muito lindo E quando eu Tava jogando Ele Toda hora Assim Pelo menos Pelos primeiros minutos Eu ficava Apertando o botão Share Do Playstation Pra Dar um Print Screen Na tela Toda hora Toda hora E todos Esse print screen Que eu dava Eu poderia Facilmente Imprimir E emodorar Aqui em casa E que ia ficasse Porra Que imagem Bonita Saca É um daquele Tipo de jogo Que você pode Tipo assim Aumente Elogiar Fotografia Trabalho De fotografia Do jogo Porque Parece que Cada plano Do jogo Foi concebido Com o menor Dos detalhes Acho um jogo Muito lindo Inside Pra mim A disputa Vai ficar Entre Inside E Uncharted Mas eu acho Que quem ganha É Inside Por quê? Porque Uncharted Ele é um Ele é muito bonito Obviamente O realismo Dele Eu acho Que tipo assim Foi um dos melhores Em relação A uma foto Realismo Em mostrar Cenários Paradisíacos Variados Igual o Duit Falou Mas eu acho Que o Inside É mais original E uma coisa Que combina Melhor Com a atmosfera Do jogo Gradativamente Não é uma coisa Fixa Vai moldando A medida Que você vai avançando Ao mesmo tempo Que você pode Exaltar E merece Igual você falou Eu realmente Também acho Que Uncharted 4 É o pináculo Dos gráficos Em videogames Até hoje Você também Vai olhar As animações Do Inside São um dos melhores Trabalhos de animações Que eu já vi Realmente Parece Mesmo em qualquer Lugar do mundo Que você morrer Parece que vai existir Uma animação Específica Para aquilo ali As animações Contextuais São muito Fluídas No jogo E como eu já falei Mesmo a identidade Visual do jogo De forma como ele Principalmente contrasta O preto Com o vermelho O tempo inteiro Meio que Alusão ao nazismo Obviamente É muito É muito bonito Eu Eu amaria O Uncharted 4 Ganhar Mas também Ficaria muito feliz Com o Inside E eu acho Que o Inside Eu por gosto Pessoal Eu vou de Firewatch Porque Eu acho O estilo De tela Que ele tem Muito Diferenciado Ele usa Muito bem As cores quentes No cenário Então eu acho Que Eu acho Que isso Tem um atrativo Pessoal Para mim Então eu vou Unico Exclusivamente Por atrativo Pessoal Com o Firewatch É um jogo Muito bonito Estar na sala De um personagem Que você sabe Que é o dono Daquele cenário Ou um pôster O Overwatch Tem essa atenção Aos detalhes Então eu acho Que qualquer um Deles É bastante Vale Próxima categoria É melhor Narrativa A gente tem O Firewatch Novamente O Inside Novamente O Mafia 3 Oxenfree E o Uncharted 4 Novamente Qual Desses É a escolha De vocês Ah Para mim Não tem discussão Eu não gosto De ficar lambendo saco Não Mas Me desculpe Mas esse ano Não tem o Uncharted 4 Não Eu acho Tipo assim Você pega aí O Mafia 3 Eu não joguei Por exemplo Eu acho Que o Inside Como eu já comentei Mais É um jogo Que tem Total sucesso Na Trabalho Na Hatch Que ele faz Firewatch Como eu já falei O final É tão Decepcionante Que eu nem Indicaria o jogo Oxenfree Eu não joguei Mas Uncharted 4 Para mim É disparado O melhor jogo Mesmo Desde a própria estrutura Do roteiro A forma como A trama se desenrola É um jogo Que tem um ritmo Bem mais lento Que os últimos Uncharted Mas é acertado Serviço Da É Da Trabalho Que eles fazem Com os personagens Do jogo Como eu já falei A Anteiaquota É um estudo De personagens É um jogo Que está preocupado Acima de tudo Em estabelecer Os personagens Ele faz De forma Na minha opinião Impecável É Acima de tudo É o que eu sempre falo Eu acho que a Nord Dog Está na frente Todo mundo Nessa indústria Com relação a saber A usar Os videogames Para contar uma história É Basta você ver Por exemplo Um exemplo Que eu amo De paixão No início A Anteiaquota A Ellie Que a protagonista Brincar com a amiga Dela Vocês brincavam De atirar Tijolo Num carro Como diversão Então assim Left Behind Pegou esses conceitos Que você estava acostumado Em contexto de violência No jogo original E subverteu ele Para um contexto Adorável E completamente diferente E aí você pega O Anteiaquota Um exemplo disso Desde o início do jogo Quando você Reencontra o Nathan Drake Na época de vida Que ele está Hoje em dia Ele está no sótão E ele está lá Fazendo Mexendo com Coisa do trabalho Dele e tudo mais E ao redor dele Está todas as Os objetos Que ele coletou Ao longo das aventuras Dele e tudo mais E a Helena Chama ele Para adiantar Aí antes dele descer Ele vê uma arminha De brinquedo lá Pega essa arminha E começa A água também E começa a atirar Uns tiros ao alvo Que tem lá No sótão dele E assim É um negócio Que está te ensinando Uma mecânica Que você vai usar Para o resto do jogo Que é A mecânica de tiro Do jogo E não só isso Mas você começa A entender Tipo assim Você está vendo Que o Drake Está se sentindo Perdido Nessa vida dele Saca Tipo assim Sentindo falta De emoção Saca A ponto de fazer Um negócio ridículo Desse no sótão dele Então assim É um casamento Muito lindo Entre jogabilidade E história E isso Estende para o resto Do jogo É um daqueles momentos Que ficou Marcado na minha cabeça Que é um dos meus momentos Favoritos De Uncharted E isso aconteceu Provavelmente Aconteceu com um monte De gente Foi enquanto Estava jogando Que é um momento Da história Que o Drake E a Helena Estão juntos Sem spoilers Mas você está Em um cenário De combate Você está enfrentando Os inimigos Lá e tudo mais E você está lutando Lá e tudo mais E às vezes A Helena pode estar Do seu lado Enfrentando os inimigos Também E teve uma hora Que eu fui Eu fui pegar Um cara na poada E a hora que eu Fui pegar ele Aconteceu Tipo A Helena estava Do meu lado Quando eu apertei Batendo o cara O Drake Virou de costas Pegou a Helena Pela barriga Girou ela E ela chutou O cara Saca Tipo O inimigo Que eu ia bater E assim Isso Serviu como forma Tipo assim De mostrar Saca Tipo Mesmo nesse contexto De perigo E tudo mais A força Do casamento Dos dois E mesmo A paixão Que os dois Compartiram de aventura E isso exclusivamente Em jogabilidade Saca Tipo Foi um momento Que eu vi E que provavelmente Muita gente nunca viu Então assim Oh porra Eu sei que eu estou falando demais Mas é porque Oh realmente Acho que o Uncharted 4 É É o nível A ser atingido Pelo menos Para esse tipo De narrativa Dessa forma De se contar a história Nos videogames Para mim É o exemplo Uncharted 4 Esse ano Para mim Não tem discussão Eu fico com Firewatch Eu entendo As reclamações Do Luigi Com relação ao final Mas eu acho Que a narrativa Ela é tão Tão minimalista Tão bem construída Tem sub-diálogos Tão interessantes Tão bem narrados Que me cativou De um jeito Impressionante De um jeito Sensacional As interações Que você tem Dentro do jogo São muito impactantes O próprio Eu acho que Ele tem um diálogo Dentro dele E ele tem um diálogo Dentro dele Que leva ao final Ele tem um diálogo Que leva A consequência máxima Daquilo que ele está Tentando abordar Então eu fico Com o Firewatch Eu acho que ele É um bom jogo Para ganhar Esse prêmio Eu concordo Com o Luigi Acho que Uncharted 4 Esse ano Foi tipo assim Um dos jogos Mesmo Que veio para falar Que o ano Não foi um desperdício Que foi um jogo Incrível Que ele chegou Na indústria E que foi muito Bem aclamado Muito bem aceito E Eu não cheguei A jogar o jogo Por completo Então assim No caso Eu não devia falar Eu não devia optar Para uma narrativa Mas eu vi uns detalhes Os detalhes Em relação a Uma comunicação Entre os personagens Dá para ver Que eles têm Uma relação Muito boa Tanto de afetividade Quanto de Como posso dizer Repulsa Entre si Quando eles Estão em uma situação De vilão De herói Ou anti-herói Depende do ponto de vista E Nesses aspectos Simples Eu achei que Uncharted 4 Foi excelente Como eu disse Eu me aprofundei No jogo Então seria muito suspeito Para mim Falar uma coisa Mais Uma coisa maior E isso Eu também achei interessante Mas Eu acho que Fica para Uncharted Pois é Uncharted 4 É um jogo Que Não facilita As coisas Igual Eu estava conversando Com Conchinho Inclusive Esses dias A gente falando Sobre O Rise of the Tomb Raider Que lançou Há pouco tempo Para o PS4 Lançando passado Para o Xbox One É um jogo Que trata Basicamente Tipo assim É A mesma É o mesmo Núcleo narrativo Que o Uncharted 4 Tem Que é Tipo A obsessão Do protagonista Com Com a adrenalina Ou com o perigo Ou com a aventura Mas Se você pega A exemplo Do Rise of the Tomb Raider Que A obsessão Da Lara Croft Durante a história O jogo Tenta Fazer Como se fosse Algo complexo Mas Você percebe Que se resume Exclusivamente Ela tentar Tipo Recompensar A ausência Que o pai dela Tinha na infância Com Com a paixão Dela por aventura E nunca ficando Assim Óbvio Nossa Será que Ela está fazendo Isso por razões Egoístas Ou não Não O roteiro Do jogo Deixa explícito Que é Porque ela está Querendo seguir Os passos Do pai dela Já No Uncharted 4 Você vê O Drake É um cara Que Justifica Depois de anos Tendo aceitado Ficar Viver uma vida Normal lá Da Helena Ele justifica Voltar Para a vida Entre aspas Aventureiro Essa vida De perigo Que ele estava Acostumado Ele usa Como pretexto A justificativa De que ele Tem que ajudar O irmão dele Só que a forma Como a história Do jogo Trabalha O desenvolvimento Dele Então óbvio Que boa parte Do tempo O Drake Não só Está fazendo Isso Por razão Egoísta De De obsessão Pessoal Porque ele Não consegue Largar Essa vida É literalmente Uma droga Para o cara Talvez Também Por falta De Com medo De comprometimento De uma vida De uma vida Simples Ao lado Da Helena Ao mesmo tempo Que você pode Pensar Pô Às vezes Ele realmente Está querendo Ajudar o irmão Dele Então é algo Assim Que não é Algo binário Essa construção De personagem Que tem Uncharted 4 E é um jogo Que por ser o último Da série É um jogo Que ampara Muito No conceito De nostalgia Não No sentido De fazer Fanservice Para quem Gosta de Uncharted Mas no sentido Quase metalinguístico Do próprio jogo Do Nathan Drake Sentir Uma nostalgia Do passado Dele Da mesma forma Que você sente Falta Das aventuras Anteriores Dele Então assim Eu acho Em termos De construção Narrativa Uncharted 4 É o rei Desse ano Eu também Acho que O Uncharted Vai ganhar Mas Eu acho Que o Mafia Poderia Ter apresentado Um pouco mais Sobre Nessa nuance Dentro do jogo Acho que Narrativa Até porque Tipo Um personagem negro Numa cidade Altamente racista Em meio A uma gangue De italianos Tipo Tinha tudo Para ter uma narrativa Muito soberba Aí no meio Mas Deu uma Deu uma falhada Enfim Eu acho Que um tipo Falhando Levo também Na categoria De melhor estúdio Tem A Blizzard A DICE A ID Software A Naughty Dog A Respawn Entertainment Eu ficaria em dúvida Entre duas Principalmente aqui Que é a Naughty Dog E a Blizzard Mas Eu vou de Blizzard Por que? Uncharted 4 Foi Muito bom Foi incrível Foi um jogo excelente Mas Ele não Me superou As expectativas Como assim Não me superou As expectativas Eu não esperava Coisa pouca Da Naughty Dog Simplesmente Eu não esperava Algo Tão menor Que aquilo Ou Tão maior Porque A empresa Já se mostrou Competência Há muitos anos Eu acho Que qualquer um Que duvidasse Que Uncharted 4 Seria excelente Não conhecia direito O jogo Então Porque eu não gostava Mesmo do jogo Mas eu não esperava Coisa Pequena Vindo da Naughty Dog E ela Foi o que ela fez Agora O que a Blizzard Fez com Overwatch Pra mim Foi Incrível Porque Ela Colocou um jogo Exclusivamente Multiplayer Em um cenário Competitivo Até competitivo E conseguiu manter O jogo Por muito tempo E vem mantendo Em alta Não é uma coisa assim Ter um número fixo De jogadores jogando por mês O jogo está em alta sempre Ela vem trabalhando No jogo ainda mais Pra tentar manter E vem mostrando Dedicação O que eu acho Muito interessante Então eu acho Que pelo que A Blizzard conseguiu fazer No geral Com Overwatch Colocando ele dentro Desse cenário nosso E pelo visto Vai durar por muito tempo ainda Foi o limitador De águas Entre Entre Uncharted Da Naughty Dog E Overwatch Da Blizzard Então eu fico com a Blizzard Eu não duvido Que a Blizzard leve Eu também concordo Que a disputa Está basicamente Entre esses dois Eu acho Que não tem Outro concorrente Nesse nível não Eu acho Que o principal motivo Que a Blizzard Deve levar É porque Eles pegaram Um gênero Que eles nunca Tiveram contato Que são Os First Person Shooters Nível de Multiplayer competitivo Ou mesmo First Person Shooters Como geral Eles nunca tinham Trabalhado Chegaram E mostraram Que sabem fazer Independente Se é um gênero Que eles nunca Tiveram experiência Trabalhando Então assim Eu acho que A Blizzard É uma boa É Vai ser o provável Vencedor Mas Tanto de Minha preferência Pessoal Obviamente A Naughty Dog Como alguém que O principal motivo Que eu jogo Video game É justamente Para Para Acompanhar Uma história Obviamente Sem Desqualificar Jogabilidade Eu acho Que a Naughty Dog É o supra-sumo Da indústria Quem faz isso Mais perfeitamente E a Uncharted 4 É a personificação Disso Mas Como eu disse Pela Blizzard Se aventurar Em algo assim Desconhecido E ter tanto sucesso Como foi o Overwatch Eu acho Que a Blizzard Deve levar Eu acho Que a Blizzard Ganha Tanto pelo Que ela fez Pelo Overwatch Mas Como empresa Eu acho Que ela É sensacional Ela sabe lidar Com o público Dela Ela sabe lidar Com a fanbase Ela sabe lidar Com atualizações De jogos dela Que eu acho Que é isso Que é impressionante Nela Ela consegue pegar Um jogo E manter ele Ativo Com muito tempo Então eu acho Que a Blizzard Leva Mas eu gostaria Muito de ver A ID Software Ganhando Eu ficaria muito feliz É uma preferência Pessoal minha Pelo Pelo que ela fez Com Office Time Em 2009 Pelo que ela fez Com Doom Esse ano Eu ficaria bastante feliz Eu acho que ela É uma empresa Que ela soube Ela soube se reciclar Ela soube pegar Coisas que são Tradicionais No universo Dos videogames Que fizeram parte Da história Dos videogames E tornar novamente Relevante Eu ficaria bastante feliz É A ID Fez um puta trabalho Com Doom mesmo Mas só pra corrigir Tipo assim Eu acho assim Que vai ser 50 50 entre Blizzard E Naughty Dog Mas se for pra dar Minha previsão Eu vou tentar ser otimista Pro meu lado E eu vou prever Naughty Dog Mas que eu provavelmente Vou errar Mas tudo bem Eu vou de Naughty Dog Pelo histórico Do evento Que quando premia O melhor jogo Do ano Quase certo Premia o estúdio Como o melhor estúdio Do ano também Vi de 2015 Com a Odeuidia Então eu acho Que Se um Logo Que Uncharted É o favorito Ao jogo do ano Então Provavelmente Naughty Dog Ganhe Então por isso Eu vou de Naughty Dog Também Mas você concorda Que Você concordaria Se a Naughty Dog Ganhasse Em vez de outra Na sua opinião Pessoal Tirando esse aspecto De Que o jogo do ano Normalmente É o que Da empresa Que ganha De melhor estúdio O que você acha? A opinião pessoal Tem que ser Que ganha Não vou perder Uma caixa de cerveja Assim Não Eu acho que Não Lógico A Blizzard Ela tem um trabalho Eu acho que Talvez A empresa Que A empresa Que talvez Tenha Mais Tenha Fã Sem igual Assim Porque os caras Tem um evento Só deles E carregam Uma porrada De gente Para aquele evento Os caras Lançam um jogo Vai uma porra Já começa uma porrada De nego dentro dele Como se tivesse Nascido com Milhões de usuários Acho que a Blizzard Sim tem um trabalho Fenomenal Em todo jogo Que ela faz E Está aí no mercado Há muito tempo Mostrando isso Mas a Naughty Dog Eu acho que Pelo histórico Recente dela Ela merece muito Esse prêmio Tem sete anos Os últimos jogos Que eles lançaram Foram Uncharted 2 Uncharted 3 The Last of Us E Uncharted 4 São todos jogos Que no meu livro São Próximo de Maculados Pegue-se Tendo Hype Do Luigi Quem foi? Fã Rapaz Pega-se Fã 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 Que olha Eu sou Não Mas assim Minha defesa Basta Uncharted 2 Ganhou O prêmio de jogo Do ano Em 2009 Não é minha opinião Foi o melhor jogo De aquele ano Pelo menos De acordo Com o consenso Em 2011 A Uncharted 3 Concorreu Então foi novamente Considerado Um dos melhores Jogos do ano Em 2013 Naquele VGX Que na minha opinião Foi bem merda The Last of Us Não ganhou Se não me engano A Nori Dog Ganhou Melhor estúdio Mas The Last of Us Fica marcado Como considerado Os melhores jogos Do ano Na verdade Os melhores jogos Da geração Nossa senhora Quando você fala isso Eu morro um pouquinho Por dentro Nossa É o meu jogo favorito Morri mais um pouquinho E agora Agora em 2016 Uncharted 4 É o jogo Com o maior número De indicações Então assim Eu admito Eu sou fanboy Da Nori Dog Porque eu sou apaixonado No trabalho dos caras Mas não é como se eu fosse O único não Todos os últimos jogos Eles entraram em lista De melhores jogos do ano Então não só é a minha opinião Só não A gente resolveu A gente resolveu pular A categoria do jogo mais aguardado De 2017 Por conta de Não ter realmente Uma premiação Para isso Porque é muito por gosto Por emoção Então a gente Então a gente planeja A gente planeja ainda fazer Ainda um podcast Esse ano Sobre os melhores Do ano E em janeiro de 2017 Logo nos primeiros dias A gente pretende fazer Um podcast Sobre os jogos Que são mais aguardados Para aquele ano Então vamos direto Para a última E a mais importante Categoria do The Game Awards O jogo do ano Nessa categoria A gente tem o Doom O Inside O Overwatch O Titanfall 2 E o Uncharted 4 Qual é o grande vencedor Dessa categoria? Bom Eu acho que Depois de tudo Que a gente falou Eu acho que ficou bem sucinto Bem explicado Ficou quieto Para não falar nada Para não falar mais uma hora Verdade Principalmente Por tudo que o Luigi Falou também Eu acho que Uncharted 4 Vai levar o prêmio Concordando com o Cochinho Que concorda comigo Eu digo que Uncharted 4 mesmo Por mais que Eu acho que Inside tem Boa chance De levar Eu ficaria bem puto De levar Mas eu acho que tem Boa chance Mas eu aposto Sim Uncharted 4 Eu acho que Ninguém tira Do Uncharted 4 Mas Se por um acaso Alguma surpresa Pintar Seria legal Ver o Inside Ou com Overwatch Não sei Bom Eu fico com Overwatch Eu acho que Overwatch subverteu Um gênero Ele Pegou um gênero Logo no primeiro jogo Da Blizzard No shooter E dominou o mercado Ele consegue se manter atual Mesmo com os lançamentos De final de ano Eu acho que Ele é um jogo Que conseguiu Passar uma história Sem ter um modo história Dentro do jogo Com toda a mitologia Dentro do jogo Ela foi passada De várias maneiras E Eu acho que Ele é um jogo Que ele conseguiu Desenvolver Nos fãs do jogo Um carinho especial Pelos seus personagens Os fãs Desenvolvem Histórias Para os personagens Na internet Em fóruns E eu acho que Tudo isso Tem um peso Muito grande Quando você Para para pensar Em jogo do ano E eu acho que Ele se torna Um grande candidato Por conta disso Então essas são As nossas expectativas Para o The Game Awards Nossas previsões Você pode também Conferir por escrito Um artigo no site Ou também Se preferir Conferir o artigo Feito pelo Luigi Também no site Vamos deixar Todos os links Na descrição Então A gente espera Que vocês tenham gostado E não se esqueçam De se inscrever No canal Ou sempre ficar ligado Nas redes sociais Da GCB Que os próximos podcasts Ainda abordarão Os jogos desse ano E o primeiro podcast 2017 Vai dar um apanhado geral Sobre todos os jogos Já confirmados Para aquele ano Então é isso Não esqueçam de Comentar o que vocês acham O que vocês acharam Do nosso podcast Qual a opinião de vocês Para a gente ter uma noção De como que está O posicionamento Da galera Em relação à indústria Só para a gente ter uma ideia Sempre é bem-vindo E aí Dessa vez Está permitido Vocês falarem Que o Luigi é fanboy Pode Pode mesmo Pode Mas só falei Só falei Só falei Que o Luigi é fanboy Opa Mas é isso Então Valeu galera Até mais Falou Até mais Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau